Em nome de Deus, declaro aberta a sessão, cumprimentando a imprensa através de Manassim Henrique, saudando o meu sobrinho que está aqui e os demais presentes, eu não sei quem está ali por trás, que não dá para ver, Diogo. Passando a palavra ao segundo secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, amigos que estão nos acompanhando. Boa noite a todos. Ata da 68ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, 1º Pé-Legitativo da 14ª Legislatura. Aos 19 dias do mês de outubro de 2017, às 9h20, reuniram-se na sala da sessão, senador Luiz Barros, os senhores vereadores. Presidente Raimundo Mendes Alves, 1º Secretário Maria Erivaldo Alves Sequeira Abreu, 2º da Secretária Doc, Márcia Soares e os vereadores Adelson Martins, Clóvis Barbosa Júnior, Edmilson Gomes, Edson Arcanjo, Edson Valbam, Xanchi Dantas, Geraldo Veríssimo, Gerson Bizerra, Jailson Tavares, Pablo Rodrigo, Eudócio Mota, Tarsísio Fernandes, Tiago Soares, Raíl e Protássio. Com a palavra, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Em seguida, passou a palavra para o 2º Secretário, que fez a leitura da ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada em 17 de outubro de 2017, a qual foi aprovada em um ano com a votação, por unanimidade de votos. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou a palavra para a 1ª Secretária, que fez a apresentação do material da hora do dia, projeto de lei nº 58 de 2017, a vereadora Márcia Soares, projeto de lei nº 66, de autoria do vereador Edmilson Gomes, indicativo de lei nº 7, de 2017, autor do vereador Raimundo Mendes Alves. Requerimentos nº 964, de Raimundo Mendes Alves, 985, Diago Soares, 986, Jess Pizerra, 987, Edmilson Gomes, 988, Francis Mário Dantas, Chanche, 989, Edson Valban, 990, Edson Arcanjo, 991, Clóvis Júnior, 992, Tarciso Fernandes, 993, Jairson Tavares, 994, Raimundo Protássio, 995, Geraldo Veríssimo, 996, Gerson Bezerra, 998, Pablo Rodrigo, 999, Márcia Soares, Mil, de Eudócio e Moção de Congratulação, nº 396, do vereador Adelson Martins, 397, de Valda, Siqueira, 399, de Chanche, e Eudócio, Moção de Pesar, nº 398, de Adelson Martins, ofício nº 1131, de Autoria da Gerência Executiva e Negocial do Governo de Natal, Caixa Econômica Federal, no pequeno expediente com a palavra o vereador Clóvis Barbosa de Oliveira Júnior, que foi aparteado pelos vereadores Gerson Bezerra, Edmilson Gomes, Adelson Martins, Pablo Alcântara e Edson Arcanjo. Finalizando o pequeno expediente, a palavra foi facultada ao vereador Geraldo Veríssimo, que foi aparteado pelos vereadores Edson Arcanjo, Tiago Soares e Pablo Irineu de Alcântara. Passando para o grande expediente, com a palavra o vereador Adelson Martins. Finalizando o grande expediente, a palavra passou a vereadora Márcia Soares. O presidente deu continuidade aos trabalhos, passando para a discussão e aprovação da matéria do expediente. Colocou em discussão e em votação o parecer do projeto de lei nº 58, qual foi aprovado em ontem com votação por unanimidade de votos. O projeto de lei nº 58 foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. O projeto de lei nº 66 foi encaminhado para a procuradoria jurídica e para a comissão de legislação, justiça e redação final. Colocou em discussão e em votação o parecer do indicativo de lei nº 7, o qual foi aprovado em uma única votação por maioria dos votos. Obtendo 16 votos favoráveis dos vereadores Adelson Martins, Cláudio Barbosa, Edmilson Gomes, Edson Arcanjo, Edson Valbant, Xanchi, Geraldo Veríssimo, Gesso Bizer, Jairos Tavares, Márcia Soares, Valda Sequeira, Pablo, Eudócio, Raimundo Mendes, Tiago Soares e Raíl Protássio. E um voto contrário do vereador Tarsísio Fernandes. Colocou em discussão e votação o indicativo que por maioria dos votos também foi aprovado. Requerimentos, todos os requerimentos foram colocados em discussão e aprovação e aprovados por unanimidade de votos. Moção de Congratulações 396, 397 e 399 foram encaminhados para os respectivos congratulados. Moção de PESA. Moção de PESA nº 398 foi encaminhada para os familiares. Ofício nº 1131, feita a leitura para o conhecimento do plenário. Em ações pessoais, usaram da palavra os vereadores Xanchi, Edson Valban, Raimundo Mendes Alves, Pablo Rodrigo, Valesca Rauri. Não havendo mais nada a tratar, o presidente iniciou a sessão às 11h40, marcando a próxima para segunda-feira, 23 de outubro do ano em curso, em horário regimental. Lavrei a presenteata que após lida e aprovada, com sem emenda, será assinada por todos os que compõem a mesa. Diretora, Sala da Sessão do Senador Luiz de Barros, 19 de outubro de 2017. Em discussão, a leitura da ata da sessão anterior. Sr. Presidente, só para parabenizar o meu amigo Valbon pela leitura. Fui rápido, senhor. Em votação, aprovado. Passa a palavra a primeira secretária para a leitura do material do expediente. Boa noite a todos. Projeto de lei nº 64, de 29 de setembro de 2017, que institui no calendário de São Gonçalo do Amarante, outubro rosa, mês de campanha e reflexão sobre a importância da prevenção ao câncer de mama, da vereadora Valesca Rayuri. Projeto de lei nº 58, de 1º de setembro de 2017, dispõe sobre a instituição da campanha municipal de prevenção ao suicídio, setembro amarelo e da outras providências, da vereadora Márcia Maria Soares. Requerimento de nº 997, da vereadora Márcia Maria Soares, que solicita estudos para viabilizar festival de teatro nas escolas municipais em São Gonçalo do Amarante. Requerimento de nº 1001, do vereador Clóvis Barbosa, que solicita estudos para viabilizar a construção de uma academia da saúde no bairro Jardins, neste município. Requerimento de nº 1002, do vereador Tiago Soares, que solicita a pavimentação da rua Rio Jordão, bairro Santo Antônio do Potengi, neste município. Requerimento de nº 1003, do vereador Pablo Rodrigo, que solicita estudos para viabilizar a implantação de adesivos em todos os veículos do Departamento Municipal de Trânsito de Mutran, neste município. Requerimento de nº 1004, do vereador Edson Arcanjo, que solicita estudos para viabilizar a reforma da escola Maria de Lourdes Souza, na comunidade de Bela Vista, neste município. Requerimento de nº 1005, do vereador Edmilson Gomes, que solicita estudos para viabilizar o capreamento asfáltico da rua Nossa Senhora Conceição, no bairro Novo Amarante, neste município. Edson Arcanjo. Nino. Requerimento de nº 1007, do vereador Geraldo Veríssimo, que solicita a abertura de um escritório do SAAI, na comunidade de Serrinha, neste município. Requerimento de nº 1008, do vereador Raimundo Mendes Alves, que solicita estudos para viabilizar os serviços de drenagem e pavimentação no beco da Baiuca, na comunidade de Serrinha, neste município. Requerimento de nº 1009, do vereador Jair Soutavares, que solicita o calçamento da rua Dona Cota, no loteamento Uruaçu, de cima, bairro Uruaçu, neste município. Requerimento de nº 10010, do vereador Tarsísio Fernandes, que solicita estudos para viabilizar a pavimentação da rua São Tarsísio, no loteamento Santa Terezinha 3, neste município. Requerimento de nº 10011, do vereador Xanchi Raimundo Eudócio, que solicita a reforma da praça, na travessa João Evangelista, por trás do ginásio do Jardim Lola, neste município. Requerimento de nº 10012, da vereadora Maria de Valda, que solicita estudos para viabilizar a pavimentação da rua Lagoa da Onça 1, na comunidade de Poço de Pedra, neste município. São Gonçalo do Amarante. Requerimento de nº 10011, do vereador Adelson Martins, do Jardim Lola, que solicita estudos para viabilizar a pavimentação da rua Lagoa da Onça 1, na comunidade de Poço de Pedra. Requerimento de nº 10011, do Jardim Lola, que solicita estudos para viabilizar a pavimentação da rua Lagoa da Onça 1, na comunidade de Poço de Pedra. Requerimento de nº 10011, do Jardim Lola, que solicita estudos para viabilizar a pavimentação da rua Lagoa da Onça 1, na comunidade de Poço de Pedra. Se tiver, eu vou retirar, viu? Mas eu convido... Mas eu convido o vereador Edson Arcange e a vereadora Rayuri para fazer junto comigo o requerimento. Não é só para subscrever, não. É para fazer junto comigo. Está certo? Ela disse que tem e dá dois, não é, Josiane? Ela disse que tem um e dois. Depois a gente tira a dúvida e a gente refaz o requerimento. O vereador Adelson Martins, que solicita a implantação de extintores de incêndio nas escolas do nosso município. Requerimento de nº 1014, do vereador Eudócio Francimário, que solicita estudos para viabilizar o calçamento da rua Cenário Belga, na comunidade Novo Santo Antônio de Potangir, neste município. Requerimento 1015, do vereador Géssio Bezerra, que solicita estudos para viabilizar, próximo ao complexo do IEF, a construção de um complexo poliosportivo municipal neste município. Valda, para o Géssio, eu estou vendo alguns requerimentos passando, tipo com duplicidade, não é, já vem acontecendo. Se eu não me engano, como o Géssio é do meu partido e somos muito próximos, se eu não me engano eu tenho um requerimento pedindo, ele está pedindo um complexo esportivo, né, tudo. Mas lá já está sendo construído, eu acho, uma quadra que é um requerimento nosso, de nossa autoria. É, ali, quando vai para Guanduba, né, eu acho que já, você está pedindo um campo, que aí ela está lendo o complexo, como é que, lê aí novamente. Solicita estudos para viabilizar, próximo ao complexo do IEF, a construção de um complexo poliosportivo municipal neste município. É porque, como eu sou do interior, o complexo geralmente fala em ginásio ou quadra, né. É, então, a quadra, eu acho, eu vou, mas como é de Géssio... A gente permanece com certo requerimento para manter o requerimento do vereador. É uma honra, mas a gente de Géssio é de casa. Por isso que eu estou... Não, porque, Ivaldo, eu estou entendendo a primeira secretária, porque o nosso é da legislatura passada, mas como está a continuidade da construção, né, por isso que a gente até fizemos um acordo aqui, o requerimento de alguém que tivesse já feito e sendo já próximo a ser concluído, né. Obrigado, vereador. Requerimento de número 1.006, da vereadora Valesca Rayuri, solicitando ao prefeito municipal a elaboração de um projeto de um pórtico para a entrada da comunidade de Uruaçu, iniciando na RN 160, interligando a estrada de acesso ao Monumento dos Márculos de Uruaçu, no âmbito do município de São Gonçalo do Amarante. Rayuri. Ele questionou aqui, a gente vai dar uma olhada para ver. Pode também, se eu não me engano, já tem, Ivaldo. Tem um que foi meu, vou dar uma olhada como é que está a redação dele para a gente. Até eu entendo porque, na legislatura passada, nós entramos com algum requerimento solicitando e a gente marcou, botou um por entrada. Um lá na Maranta, um sei onde, sei onde. E como talvez a senhora tenha colocado de São Gonçalo, aí abrange também, né. É, eu vou olhar porque se foi assim, aí ela tem razão na interpretação da redação. O cheiro, Valda. Eu quero é que tudo dê certo. Os autores, depois Deus dá os nomes. Moção de congratulação a todos os médicos São Gonçalense pelo dia do médico transcorrido em 16 de outubro de 2017, de número 400 da vereadora Valesca Rayuri. Moção de congratulação, Ilustríssimo Senhor Adel Geraldo Galvão, pela passagem natalícia transcorrida no dia 28 de outubro de 2017, de número 401, do vereador Pablo Rodrigo Tiago Soares. Moção de congratulação, Ilustríssimo Senhor Francisco Alves de Oliveira, pela passagem natalícia transcorrida no dia 19 de outubro de 2017, de número 402, do vereador Pablo Rodrigo Tiago Soares. Moção de congratulação, Ilustríssimo Senhor Marcelo Henrique do Carmo, pela passagem natalícia transcorrida no dia 19 de outubro de 2017, da vereadora Márcia Maria Soares. Moção de congratulação, Ilustríssima Senhora Amanda Barreto de Jesus Silva, pela passagem natalícia transcorrida no dia 18 de outubro de 2017, de número 402, do vereador Adelso Martins. Moção de congratulação, Ilustríssima Senhora Francisca Tereza de Jesus Silva, pela passagem natalícia transcorrida no dia 22 de outubro de 2017, de número 405, do vereador Adelso Martins. Moção de congratulação, Ilustríssimo Senhor Augusto Oliveira da Silva, pela passagem natalícia transcorrida no dia 23 de outubro de 2017, de número 406, do vereador Adelso Martins. Moção de congratulação, Ilustríssimo Senhor Augusto Oliveira da Silva, pela passagem natalícia transcorrida no dia 22 de outubro de 2017, de número 407, do vereador Adelso Martins. Moção de pesar pelo falecimento, do Ilustríssimo Senhor Paulo Bezerra da Silva, de número 408, do vereador Tassísio Fernandes. Por hoje é só, Senhor Presidente. Não. 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 Dando continuidade, havendo a primeira secretaria concluída a leitura do material do expediente Informamos que temos três vereadores inscritos no pequeno e dois no grande Então, passam o pequeno, Tarsísio, Chancho e Valban Passa a palavra a Tarsísio por dez minutos Agora, se tiver a parte, dois minutos antes, vamos combinar aqui, para a gente não... Certo? Boa noite, seu presidente Senhores vereadores, senhoras vereadoras Público aqui presente, imprensa Sejam todos bem-vindos E abro a minha fala, seu presidente, hoje Para falar De uma reclamação que eu tenho feito Mandei ofício já para a secretaria Tentaram até fazer os serviços e não conseguiram, não sei porquê De um terreno ali que foi uma escolinha ali em Santo Antônio E a reclamação está grande de Insetos, baratas, ratos Está um verdadeiro descaso E a gente sabe que o terreno é da prefeitura E não sei porquê Não está tomando as devidas providências Para fazer essa limpeza No terreno que fica dentro No meio Da comunidade De moradores Então, acho que isso é um descaso muito grande Perante Essa falta de Compromisso Dentro da cidade Vou A secretaria amanhã Novamente Falar com o secretário Ver se Manda lá duas, três pessoas Para fazer essa limpeza Lá no terreno Porque realmente A reclamação é grande E outra também É com a questão Do posto de saúde Da saúde de Santa Terezinha Que não está diferente não Que o mato está tomando conta Já Já está passando Da parte que foi construída E se Vindo também de Lixão Ao redor do É uma verdadeira sucata Então, eu acho que A secretaria Responsável Deveria ter um cuidado Porque é uma obra que já começou Há mais de dois anos Que tem a prazo para ser entregue Já faz mais de um ano Que está para ser concluída Mas está servindo De que? Do depósito de lixo De um verdadeiro abandono Então, eu acho que isso é Admissível dentro Do nosso município Precisando demais De uma limpeza E os abandonos acontecendo E a obra paralisada Porque até a placa Do investimento Do Foi adulterada Arriscada Uma das que custa quase um milhão de reais Adulteraram já até Os valores da placa Então, eu acho que isso aí Se precisa E ter uma atenção melhor Com a equipe de fiscalização Para a gente cobrar Esse serviço E também O andamento dessas obras Que a hora está parada Inclusive O vendedor identificou De ver essas obras Não sei como é que está O andamento Do relatório Gostaria também De fazer parte Vereador Nesse sentido Para que Gostaria uma parte Vereador Para que a gente Possamos Agilizar Melhor E Para ver se as coisas Acontecem Porque não pode ficar Tantas coisas Abandonadas Um verdadeiro descaso Pois não, vereador Seja breve Primeiro, dá uma boa noite A todos os amigos De São Gonçalo do Amarante Todos os vereadores Gostaria Taciso De Agradecer A parte E Dizer que Hoje estive lá Visitando Aquela obra Que faz mais Acredito que faz Quase três anos E foi Iniciada E até hoje Está lá Abandonada Estive Acredito Conversando Com o vereador Eudorso Ele que faz Parte Também da Comissão de Fiscalização E eu gostaria E eu gostaria Eudorso Você que esteve Com a pessoa Responsável Pelas obras Inacabável Ele ficou De nos dar Uma resposta Foi solicitado De vossa excelência A ele E ele ficou De mandar E até hoje Eu gostaria De saber Como é que se encontra Se ele mandou Como é que está Porque realmente Taciso Aquelas paredes lá Estão se vindo Na verdade O pessoal Se esconder lá E fazer O que não deve Na verdade Nós temos que tomar As providências Pelo menos Para ser limpo Porque na verdade O mato Está tomando conta Estive lá hoje Eu estava já aqui Para lhe pedir a parte Se vossa excelência Não tocasse nesse assunto Mas já que Vossa excelência Tocou Eu gostaria De saber Do vereador Nosso Se já veio Algum ofício Sobre as obras Inacabáveis Que a gente Solicitou Ao secretário Vereador Taciso Agradeço a sua parte Eu agradeço Vereador Edson Arcanjo E com a parte Do vereador Eu dosso Boa noite Presidente Boa noite Vereadores Boa noite Vereadoras Boa noite A todas A última vez Que eu tive Na secretaria De obras Na infraestrutura Ele ficou De sexta-feira Já fez oito dias Essa sexta agora De mandar para cá Um relatório Sobre todas Essas obras Do nosso município Então pelo menos Para mim Até agora Não chegou não Não sei se chegou Para Nino Também não chegou Então a gente Precisa Amanhã Eu vou tentar Falar com ele Para ver se ele Manda esse relatório Amanhã Para quarta-feira A gente dar uma Resposta aqui A comunidade E a Taciso Sobre essas obras Do nosso município Mas o que eu tenho A dizer É que Essas obras Faz uns três anos Mais ou menos Foi começada E o gestor Realmente Ele Diz que não tem Condições de pagar O reajuste Das obras E a empresa Não tem como fazer Uma planilha De três anos atrás E executar hoje Pelo mesmo valor Então está nessa situação Eles estão negociando Mas ele deve mandar Um relatório Essa semana Para dar uma explicação Aqui a vocês Muito obrigado Taciso Pela parte Eu agradeço A sua parte E Se o novo colega Me permitiu Que gostaria De acompanhar Essa visita Porque A gente Sempre é questionado É Pela população E a gente Fica Sem saber Dizer O real motivo Porque realmente A obra está Abandonada Nem para Abandonada Mas o prazo De entrega Tem Que já faz Mais Já faz Dois anos Que já se venceu Então A gente precisa Dar uma explicação A comunidade As pessoas Que nos procura Porque Sempre Cai Nas cochas Do vereador Eu não sei Se a vereadora Da comunidade É cobrada Questionada Mas a gente Sempre Fica Se perguntando Então Seu presidente Na noite De hoje Era isso Que eu queria Trazer Esse assunto Gostaria Gostaria Muito Acompanhar Nessa visita Porque A gente tem Que ter O secretário Tem que nos dar Uma resposta Para que a gente Também possa Também transmitir Para A comunidade Quando for Quarta-feira Se Deus quiser Quero falar Sobre A paralisação Do calçamento Do bairro Santo Antônio Porque Não foi concluído Nem a rua Mas a placa Está lá Com valores Milionários Onde o prefeito Anunciou Dezoito Dezoito Ruas Só foi Feito Duas E não Foi Concluída Então Desde o Meio De maio Que foi Anunciada Essas ruas Então Paralisada Também E o Montante Não é Noventa mil Não é Quinhentos reais E a gente Quer ver As pedras Nas ruas E a comunidade Fica procurando A gente Para saber Quem ganhou Se a empresa Está Também Perdeu Perdeu o contrato Se não tem Mais verba Eu sei que a placa Tem Eu sei que O montante Está lá na placa Então Era isso que eu queria Deixar hoje Registrado Seu presidente E nessa visita De hoje Para quarta-feira Se Deus quiser Da manhã Para quarta-feira Eu quero Falar nesse assunto Dos calçamentos Ali de Santo Antônio Que o povo Também está cobrando Obrigado Seu presidente Boa noite a todos Agradeço Vereador Tarsígio E dando continuidade Faço a palavra Ao vereador Xanchi Dantes Boa noite Seu presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras População aqui presente A imprensa Sinto a todos Cumprimentar Com boa noite Nosso telespectador Dores que estão Nos assistindo Aí via rede social No facebook De João Transmitindo Seu presidente Inscrevi hoje Um pequeno expediente Somente para agradecer Agradecer a Deus Primeiramente Por estar aqui Por estar Aqui exercendo O segundo mandato Nessa casa E falar De um culto Que a gente fez No último sábado Dia 21 Na comunidade de Jardim Lola Para agradecer a Deus Por tudo que ele tem feito Na nossa vida Agradecer a ele Pela nossa segunda vitória Como vereador Eleito Aqui em São Gonçalo Do Amaranto Então queria agradecer Muito a Deus Por ter nos permitido Nos dado condição De fazer Um culto De agradecimento Ao nosso Deus Queria agradecer também Ao pastor Joás Que foi quem dirigiu Os trabalhos lá Todas as irmãs Que levou a palavra lá Agradecer a minha esposa Elaine Por ter passado O dia todo Fazendo O lanche Passou o dia dedicado No sábado Na organização Desse culto Agradecer o prefeito Paulinho Por ter participado lá Atendido o nosso convite Junto com sua esposa A primeira dama Terezinha Também Esteve lá presente Chegou no início E ouviu A palavra até o final Agradecer a meu amigo Idelfonso Farias Que todos os eventos Que nós fazemos Na nossa comunidade Independente de quem ele votou Vai deixar de voltar Sempre está lá presente Marcando presença Fazendo a cobertura A meu amigo Leidismar Que também esteve lá Fazendo a cobertura Inclusive fez um vídeo Agradeço muito Por ter mandado pra mim Então queria deixar Os agradecimentos A minha equipe O vereador Pimentou a parte? Pois não, vereador Dejesse Senhor presidente Colegas vereadores Senhoras vereadoras Minhas senhoras E meus senhores E boa noite a todos E quero só pra Pegar aí a conversa De vossa excelência aí Sobre o culto Que você fez Em ação de graça É parabenizar Vossa excelência mesmo Pelo trabalho Que você Sempre vem fazendo Naquela comunidade E por que não dizer De todos os colegas Dos 17 vereadores Aqui Nesta casa Que nós sabemos Que cada um Tem sua participação Tem sua multa Seu engajamento No dia a dia Com o nosso município Porque Sempre eu digo o seguinte Ninguém está aqui Ninguém está aqui A toa O povo está aqui Porque o povo escolheu Primeiro Deus E segundo o povo E sabe A responsabilidade De cada um De vocês aqui Que tem Perante o nosso povo Então Vereador Meu amigo Chancho Eu sei Sim Da sua multa E dos demais Colegas Aqui nesta Nesta casa Que realmente Não para Eu tiro Eu tiro por mim Também Ontem Domingo Foi uma correria Grande mesmo Você tem A ideia Ontem Eu tive Iruaçu Tive Rio da Prata Tive Um compromisso Santa Terezinha Tive Santo Antônio Então assim Verdunino Essa é a agenda O compromisso Do vereador Do dia a dia Do nosso município Então Para avisar A vossa semência Que Deus abençoe Continue sempre assim Com esse trabalho Brilhante Que vossa semência Vem fazendo Com essa simplicidade Porque eu sempre Digo o seguinte A humildade É acima de tudo E com humildade Nós venceremos Qualquer obstáculo Obrigado Eu agradeço O vereador Gesso Bezerra Pelas palavras Quero pedir a parte O vereador Chancho Meu amigo Companheiro De partido Qual Escuto com muita Satisfação As palavras Da minha amiga Vereadora Raiuro Protase Criador É só para justificar Minha ausência No seu culto Quero desde já Agradecer Pelo convite Feito a minha pessoa E pedir a Deus Que possa trilhar Cada dia mais Iluminar o seu caminho Para fazer o bem A toda a sociedade Não só Jardim Lola Mas todo São Gonçalo da Marante E é muito gratificante A gente agradecer A Deus Aquilo que a gente Almeja Alcança Uma grande vitória Que você fez Que alcançou Através de Deus Primeiramente Segundo ao povo De São Gonçalo da Marante Que confiou em você E as bênçãos de Deus Deus é aquele Que constitui Os governantes É aquele Que abençoa Aquele que dá honra A quem tem honra E tudo é permissão E tudo é permissão de Deus Você está aqui E parabéns a você Para pedir Aquele que pode Lhe contribuir Lhe ajudar A fazer mais Por São Gonçalo do Amarante E que Deus possa Cada dia Lhe abençoar Cada vez mais Parabéns De ter Dado graças A quem tem graça Que é a Deus E muito obrigado Pelo convite Não estive lá Porque estive ao lado Do vereador Tiago Soares Uma grande vigília Na zona rural Onde desde já Agradeço a todos Os amigos Vereador Nini Eudócio Eudócio Vários amigos Que compraram CD Para aquela vigília Ter sido realizada ali Mais de 400 pessoas Esteve na creche De Poço de Pedra E mobilizou mesmo A todos os adoradores Da zona rural Graças a Deus Tiago viu E contemplou Que deu Mais de 400 pessoas Foi grande Aquela vigília Passamos a noite Orando Decedendo Para Deus Vem nos abençoar E por esse motivo Eu não tive como chegar Até Jardim Lola De agradecer ao seu lado Disputamos eleição Mas somos amigos Você sabe do carinho Da intenção Que eu tenho Com você Nada melhor Do que eu olhar Que transmite A verdade E eu só quero Que Deus possa Lhe abençoar Cada vez mais E de você retornar Muitos e muitos anos Para trabalhar Para o povo de São Gonçalo Muito grata mesmo Isso é a minha justificativa De não ter chegado Até lá Um abraço Muito obrigada Pela parte Eu que agradeço Vereador Raiuri Pelas palavras Sei do compromisso Que vossa excelência Teve Mas o vereador Tiago Um dia de sábado É muito complicado Fazer evento Muita chuva Lá na comunidade Lá na comunidade Tinha três Tinha três É Agora me fugiu O nomezinho Meu Deus É Eventos de igreja Lá na comunidade E ainda tinha Algumas festas De criança Mas mesmo As três cruzadas E ainda Mesmo assim Graças a Deus O povo participou Mesmo debaixo de chuva Não para ir Reverenciar O vereador Chanchi E sim Para reverenciar Deus As pessoas me perguntam Se eu sou evangélico Eu nem sou evangélico Nem sou católico Eu não tenho religião Eu só creio em Deus Né Algumas pessoas brincam Quando eu digo Que não sou católico Nem sou evangélico Respeito Todas a religião Até a religião Que a Deus gosta Mas Respeito Mas eu não tenho religião Minha religião é Deus Eu só creio em Deus Eu acho que ele é O único salvador Que pode Nos perdoar De algo que a gente Possa vir fazer Ou cometer Então Eu não tenho religião Religião não leva lugar nenhum Respeito todas as religiões Vou em todas as igrejas Não vou em algum lugar Que a Deus vai Mas Ele me representa Então Mas realmente Na noite de sábado Foi um dia de muita felicidade Para mim Para meus amigos Para minha família Só Realmente Para agradecer a Deus E lá a gente já fizemos Um compromisso Se Deus quiser No próximo ano Vamos fazer um bem melhor Bem maior Se Deus quiser Em nome de Jesus Já me comprometi lá Com quem estava lá presente Vamos colocar uma estrutura Bem bacana mesmo Porque se a gente coloca uma estrutura Para fazer um arranhar Para fazer um bingo Porque não podemos colocar uma Estrutura maior Para engrandecer o nome Do nosso Senhor Jesus Então O Senhor Presidente Era só isso Nessa noite Para agradecer mesmo A todos que participaram Os que não puderam ir também Eu sei da dificuldade De todos No sábado e no domingo É muito difícil Um vereador Poder participar de algo Porque tem muita coisa Para participar Aqui na cidade Mas a gente já está Aí encaminhando E temos alguns compromissos Que nós prometemos A nossa comunidade E vamos cumprir todos Senhor Presidente Quero ressaltar Que todos os compromissos Que a gente discursou Em todas as esquinas De São Gonçalo do Amarato Eles vão ser cumpridos A risca Estamos em 10 meses de mandato Mas lá na nossa comunidade Continuamos com o mesmo trabalho Lá temos um centro social Dispulsão da população Temos um carro Dispulsão da população Temos um professor de jiu-jitsu Capoeira lá para as crianças Falta votar o do violão As pessoas estão cobrando a sopa Mas já falei que em dezembro volta E o próximo ano Vai ter muito mais Obrigado Senhor Presidente Esse ano a gente está pensando Em fazer não só um jantar Estamos pensando em fazer três Se não der os três Pelo menos dois Nós vamos fazer Para trazer o povo Para a gente Que é isso Nosso trabalho Nossa intenção Obrigado Senhor Presidente Agradeço vereador Chancho E dando continuidade Passamos a palavra Ao vereador Val Pan Senhor Presidente Colegas vereadoras Colegas vereadores Senhoras e senhores aqui presentes Uma boa noite a todos Chancho ele pediu a parte Mas como Eu já estava inscrito Aí eu resolvi Para não tomar seu tempo Fazer no meu No meu tempo aqui Pedir desculpa Por não ter podido ir Ao seu Ao seu evento É Como você disse O sábado é um meio corrido E ainda teve a A chuvinha Para É Abençoar Né Mas pedir desculpa Você sabe que sempre Eu posso Estou junto de você Nos seus eventos Independente de ser evento Ou não Mas sempre que a gente pode A gente está junto Está aí a minha justificativa Mas você sabe que está No meu coração Agradecer também Ao vereador Adelson Pois Ele tem Um compromisso Com o seu grupo De sempre Sempre estar Fazendo encontros Mensais De dois em dois meses E Me convidou A participar De um desses Desses encontros E com muito prazer E muita satisfação Estive junto com O vereador Adelson Sua família E seus amigos Na reunião Do seu grupo Então quero lhe agradecer Adelson Pela sua iniciativa E pelo convite Parabéns por você Manter esse elo Né Acho que é muito importante Esses encontros Não só do vereador Adelson Como de todos os vereadores Cada um tem a sua estratégia De fazer a política Eu gosto dessa Gostei dessa de Adelson É uma forma De se manter o vinco Achei muito importante Isso é coisa De se amadurecer Parabéns Adelson Muito obrigado Pelo convite Agradecer Não só pelo convite Mas pela acolhida também A acolhida É muito importante Muito calorosa Eu já tenho amizade Com algumas pessoas Do seu grupo Independente Da sua pessoa Mas quando você Assina embaixo É melhor ainda Quero aqui também Vereador Por gentileza Dentro desse contexto Por não Que vossa excelência Abordou Eu gostaria De aparteá-lo É uma honra Parabenizando Vossa excelência Por ter ido Ao evento Do vereador Adelson E o vereador Adelson Por demonstrar Gratidão Por aqueles Que O elegeu Verdade É acho Fundamental Uma sociedade Tão avançada Se referindo A questão Tecnológica Social Enfim Tão preocupada Com o bem-estar social Que No momento em que você Galga um espaço De um mandato Eletivo Você Abandone Aquelas pessoas Que Lhe proporcionou O prazer De poder Desfrutar De um mandato Eu acho interessante Chamar a atenção Disso Porque Se nós Estamos Numa democracia Representativa Nós estamos aqui Representando Parte Desta população E é evidente Que devemos Cravar Nesta Nesta noite Aqui Parabenizar De forma Sincera O vereador Adelson Por ter Essa prática Porque Quem somos nós Se não Se não Se não forem Os nossos parceiros Os nossos amigos Aqueles que saem De casa Para pedir o voto Conquistar Outras pessoas Mostrando o trabalho Que cada um faz Então Eu acho Muito Salutar Poder Falar de forma Incisiva Essa Essa abordagem De fundamental Importância Também Admiro demais Dentro da possibilidade Também Procuro Estar ao lado Daquelas pessoas Que Nos elegeu Que teve um trabalho Imenso Para podermos Estar hoje aqui Muito obrigado Vereador Vobor Nada Vereador Tiago Vossa excelência Sempre engrandecendo Nossos pronunciamentos Independente de ser o meu Ou dos outros colegas E quando Como sempre eu digo Quando eu crescer Eu quero ser igual a você Vereador Adelson Tiago Vereador eloquente Que sabe colocar bem as palavras É uma honra Continuando Eu gostaria também De agradecer A Secretaria de Agricultura Na pessoa da Secretária Regina Tinoco Que atendeu Um ofício nosso Que foi A solicitação Do rosto Da estrada Que liga Massaranduba Serrinha E Há umas duas ou três semanas Eles deram início A esse serviço E semana passada Concluíram Então eu quero aqui Agradecer A Secretaria De Agricultura Na pessoa da Secretaria Regina Tinoco Que é uma parceria Que tem Secretaria de Agricultura E Secretaria de Serviços Urbanos Nesse serviço Então Quando se executa Uma coisa que a gente cobra A gente também tem que Agradecer Então Como foi feito Graças a Deus Eu aqui tiro o chapéu E agradeço E Esperamos que tão logo Seja possível Se faça o rosto também Das estradas que ligam Olho d'água do chapéu A Posto de pedra Olho d'água do chapéu A Campinas Também são duas estradas Que nós rodamos por ali Vereador Nino Vereadora Rayuri São São estradas que estão Necessitando desse serviço E eu tenho certeza Que tão logo Seja possível Esse Maquinário Chega por lá Para que faça Esse serviço E atenda Um anseio Daquela população Gostaria também Aproveitando O assunto Que o vereador Tarsísio abordou Que foi a limpeza De um terreno Terreno da prefeitura Segundo ele Eu estava olhando Para ali Mas Mas aqui me despertou Uma preocupação É que Dias atrás Vossa Excelência Também entrou-se Um problema Dizendo que teve Algum Mal entendido Teve uma situação Problemática Lá em Santo Antônio Onde Estavam limpando O terreno De particulares Então aproveitando Esses dois Esses dois Ganchos Pedir ao Executivo Se o vereador Mendes puder enviar O ofício Ao gabinete Solicitando que Seja editado O decreto Vereador Que regulamente A lei 1611 De 2016 Publicada No jornal Oficial Do dia 20 De dezembro De 2016 Vereador Raimundo Mendes Que ela Trata Justamente Da limpeza Dos terrenos Baldios E determina Outras providências Independente Bem eu fiz Esse projeto Acho que foi minha Então gostaria Vereador Raimundo Mendes Que vossa excelência Oficializasse Oficiasse O Esse pedido Oficiasse O O gabinete Para que eles possam Editar Um decreto Que regulamente Essa lei Porque na verdade Está precisando Que essa lei Seja regulamentada Para que a prefeitura Na falta De O dono do terreno Não limpar A prefeitura Possa Fazendo Os trâmites legais Fazer a limpeza Desse terreno E depois disso Cobrar Do dono Do terreno A responsabilidade De mantê-lo limpo Afinal de contas A limpeza do terreno Evita A marginalidade De se esconder Evita insetos Evita animais Que possam Atrapalhar Atrapalhar A saúde pública A proliferação De doenças Através da falta De limpeza Dos terrenos Então Eu gostaria Que o Executivo Regulamentasse Essa lei Que foi de nossa Autoria aqui No ano passado Então Então vereador Tem outro tema Aqui Mas é um tema Longo O tempo Já está Meio curto No meu No meu Pronunciamento Vou deixar para a próxima Sessão E agradecer Aqui a paciência Dos demais Colegas vereadores Nesta noite Nesta primeira noite De sessão Nesse novo horário Muito obrigado Vereador Mendes Obrigado a todos Os aqui presentes Agradeço Vereador Valban Damos por encerrado O pequeno expediente Passando para o grande Grande vereadora Márcia Vossa excelência Tem a palavra Por 15 minutos É regimental Estava olhando aqui Agora Boa noite a todos Não sei não Eu sei que é 20 Sejam todos Bem-vindos A nossa casa No nosso novo horário Horário este Que possibilita Toda a população De São Gonçalo Do Amarante Assistir As nossas sessões Fiquei preocupada Vereador Tiago Agora que ele vi Com um problema No seu olho Me preocupei agora Gostaria de cumprimentar A imprensa Em nome do meu amigo Manassi Cumprimentar A todos Que se fazem presente E os nossos visitantes Em nome do meu amigo Adão Irmão Do vereador Adelson Martins Que quando precisei Estava presente Para nos dar auxílio Então em seu nome Eu cumprimento A todos que estão aqui Mas eu também tenho Um cumprimento especial Acho que meu amigo Efren Seja bem-vindo Espero que com esse novo horário Você possa Participar mais Das nossas sessões E terceira sim Os seus comentários Para com A casa parlamentar Buscando aí melhorias Para toda São Gonçalo do Amarano Senhor Presidente O tema de hoje É um tema Que eu acho importante Para a nossa casa Hoje eu quero tratar Em especial Dos especiais Tema esse Que muito Muito me agrada Vereador Jailson Tavares Não por ser Defensora da causa Mas por ter Um especial Em casa O meu Matheus Que tem hidrocefalia E mielo Menin Goncele Com isso Tornou-se um cadeirante E não anda E o que eu busco Para o meu Matheus Eu busco Para todas as crianças Especiais de São Gonçalo Do Amarano Criança essa Com qualquer tipo De especialidade Seja ela De microcefalia Hidrocefalia Síndrome de Down Autismo Dentre outras E o que eu trago Hoje para essa casa É que na próxima sessão Nós estaremos entrando Com um requerimento Requerimento esse Que visa a construção De um centro Especializado Para atender os especiais Centro esse Que vai ser construído Aqui em São Gonçalo Do Amarano Centro esse Vereador Arrayuri Que nós vamos ter A oportunidade De atender As crianças especiais Além do ambiente escolar Essas crianças especiais Hoje são absorvidas Pelo município E se os caros vereadores Não são sabedores Só na educação Nós temos hoje 500 crianças especiais Sendo absorvidas Em todas as escolas Do município Isso é muito? É não Isso é pouquíssimo Levando aí A demanda de especial Que nós temos Dentro do município De São Gonçalo Nós temos hoje Manassi 500 crianças Inseridas Num ambiente escolar É muito pouco Significa dizer Que as nossas escolas Vereador Jair Wilson Tavares Precisa melhorar mais Para que essa demanda Dos especiais Seja maior Significa dizer Que para cada escola Com especial Para cada sala de aula Onde está contido Um especial Eu diminuo 10 alunos Ditos não especiais E para cada sala de aula Que eu insiro Um especial Eu necessito De um auxiliar Auxiliar este Que tem que ser Capacitado Para lidar Com o especial Seja lá A especialidade Que for E o que eu trago Para essa casa É que esta casa Tem que se movimentar Esta casa Tem que correr Atrás De acesso Aos nossos especiais Especiais Esses que estão Contidos Vereador Adelson Martins Na casa De muitos de nós Na casa Do eleitor Que lhe deu o voto Na casa De um parente De um amigo De um conhecido Seu E o que essa casa Precisa fazer É dar o mínimo O mínimo De condições Para o especial Que é O direito A educação Que é o direito Ao atendimento De saúde Que é o direito Ao primeiro emprego Que é o direito Ao esporte Ao lazer Que os nossos especiais No momento Não está tendo Então com a construção De esse centro Especializado Para especiais A gente vai trazer Fonoaudiólogo Psicólogo Para um ambiente Extraescolar Essas crianças Terão atendimento Terão acesso Que hoje Tem aqui na ONG Anjo Azul ONG essa Que eu tenho Maior interesse De inseri-la Dentro da Secretaria De Assistência Social Do município De São Gonçalo E não é interesse Político É uma ONG Que está Colada Com a Câmara De Vereadores Que atende 80 crianças especiais Em especial Autistas Filhos de eleitores Nossos De amigos Nossos De conhecidos Nossos E que não tem Apoio da gestão Ainda E as portas Que nós queremos Abrir É que hoje A gestão Não tem Uma porta Aberta Para os especiais E que esse Primeiro passo Seja dado Com a inserção Da ONG Anjo Azul ONG essa Que dá Atendimento Fonoaudiólogo Fisioterapia Psicológico Para 80 crianças Do nosso município Acometidas De autismo E a batalha Da vereadora Márcia Soares É junto Com os 16 vereadores Fazermos com que Essa ONG Tenha um convênio Com a assistência social Do município Diretamente ligada A secretaria Do idoso E da pessoa Com deficiência Para que possam Dar um atendimento Melhor Uma estrutura Melhor A no mínimo 80 crianças E o que nós Vamos entrar De requerimento Nessa casa Também É que esses Auxiliares Da secretaria De educação Em especial Estagiários Que estão contidos Dentro das escolas Municipais De São Gonçalo Amarante Sejam capacitados Para que eles Tenham No mínimo A menor Condição De atender Uma criança Especial Então o que a vereadora Márcia Soares Traz hoje aqui É a importância Que a gente Tem que ter É o valor Que cada parlamentar Dessa casa Tem que dar Aos especiais De município Se hoje a gente Tem lotado Na secretaria De educação Especificamente Inseridos Nas escolas Municipais 500 crianças Especiais Significa dizer Que o universo Especial De São Gonçalo Amarante Está muito além Disso que a gente Tem Significa dizer Que as nossas Escolas Tem que melhorar Para receber Permito vereadora Para receber Os nossos Especiais Estamos aí Com a cooperativa De transporte Alternativo Que vai entrar Para a história De São Gonçalo Ofertando Um transporte De qualidade E assim se propõe Com ar condicionado Mas para mim A maior vitória Desse transporte Coletivo Alternativo De São Gonçalo Amarante Chama-se Acessibilidade É dar o direito Do meu Mateus Do meu Especial Ter acesso A um transporte Coletivo E ter acesso A sair De casa Está na hora De nós vereadores Abrimos os olhos E atentarmos mais Para quem é Especial A gente que anda Que enxerga Que fala E que escuta Não tem Não tem dimensão Do valor Que é A ausência De um sentido Desse Do que é Arrastar uma cadeira De roda Numa cidade Que não tem Acessibilidade Que não tem Calçada O que é Não ouvir Dentro de uma cidade Que a gente Não tem Professores de Libras Que a gente Não tem Intérpretes Uma cidade Onde a gente Não consegue Ser cego Porque nós Não temos Acessibilidade Para quem é Cego O que eu trago Hoje é Vida real É o ter Em casa Um especial E saber Da dificuldade Dele Até um acesso Digno A saúde A saúde Que é o mínimo Que está lá Na constituição Na lei 8080 Então o discurso Da vereadora Massores Eu só pedi O apoio De vocês Para que a gente Tenha um olhar Especial Um olhar Mais atencioso Para que a gente Possa brigar E ter políticas Públicas Voltadas Para os especiais Eu não estou pedindo Nada Eu só estou pedindo E afirmando Que juntos Somos mais fortes E que a partir do momento Que cada um Tiver um olhar Especial E começarmos Simplesmente A sairmos daqui E olhar para o lado E observarmos uma ONG Que trabalha com autista E dermos uma atenção especial Muita coisa já vai melhorar Muita coisa já vai mudar Vereadora Raíl Protas Eu permito Uma parte A senhora Desde já Grata Márcia Parabéns pelo tema Abordado hoje É muito importante Essa estatística Esse levantamento Só 500 crianças Nas escolas Gente Antigamente Tinha os convênios Fora de Natal Lembro que saiu Uma dublou De Poço de Pedra Por CREAS Por CREAS em Natal Veio contribuir Com as crianças Especiais Porque só quem sabe Quem tem um especial Eu não tenho na família Eu ouço falar das pessoas Da população em si Você já diz com propriedade Porque você convive o dia a dia Com Mateus É diferente Você vive a realidade Dessas 10 mil Crianças de São Gonçalo do Amarante E além do mais Que foi inconstitucional O nosso projeto Entrou nas comissões Foi votado Chegou para ser Da comissão Legislação e Redação Final Dizendo que era inconstitucional Mas que a gente Retorne aqui Para essa casa Esse projeto Como indicativo Para que o prefeito Venha abrir os olhos Porque eu tenho certeza Que todos os 17 Vereadores de São Gonçalo Sabe a realidade Que vive As crianças especiais E nossa contribuição É levar esses projetos E muitas vezes Temos essa barreira Temos essa barreira Então que a gente Retorne Vereador Eu quero pedir Sua sensibilidade Junto com a minha Que a gente Possa voltar Esse projeto Conforme indicativo Para que o prefeito Possa fazer mais e mais E principalmente Na área de transporte Quando a senhora Relatou que a Constituição Relata que o básico É ir no UBS E as dificuldades De acesso A Câmara já Relatou aqui O vereador Jailson Junto com Vossa Excelência Que nenhuma parada De ônibus Tinha no Canaão Para um deficiente Que vinha de cadeira De roda Todos os dias Eu passei esses dias Ali E vi a mãe Que abriu uma sombrinha Sábado à tarde Para que ele Pegasse um ônibus E não tinha O vereador Tarsísio Fernandes Também relatou isso Na casa E não tinha Uma simples parada De ônibus Então eu tenho certeza Parabéns pelo tema Abordado Parabéns porque a senhora É de dados E levantamentos E que a gente Possa avançar aí Que não saia Dos 500 Que melhore aí Para vir Seria aí Na educação Essas crianças especiais Obrigado E que a gente Volte aí Com um indicativo Para o prefeito Sancionar e melhorar A vida dos deficientes São Gonçalo do Amarão Eu agradeço Vereadora Rayuri E Preciso aqui Agradecer Eu lhe permito Já já Quando a senhora puder Boa parte Eu preciso agradecer Porque eu tenho O maior interesse Do mundo Em Trazer dados Para aqui E sempre trabalhar Em cima de estatística Porque fica mais fácil Para quem está em casa Para quem está nos acompanhando Ter uma noção Do universo De 102 mil Habitantes em São Gonçalo do Amarão 500 inseridos Dentro do ambiente escolar 10 mil Inseridos Como especiais A gente consegue Ter um universo Em cima de dados De números Mas eu preciso Parabenizar O secretário Adjunto Oton Que hoje Me deu os dados De quantos alunos Temos inseridos E do quanto A educação Precisa evoluir E do quanto Ele está disponível A fazer a educação Melhorar Preciso ser justo E agradecer O secretário Netinho Secretário de Assistência Social Onde eu fui Questionar O que temos Para os deficientes Quais são as políticas públicas Porque eu fui cobrar E descobri As políticas públicas Voltadas Para a mulher Com o convênio Com aquele curso Que nós temos Em Santo Antônio Para costureiras Que dá curso Para as mulheres Na Guararapes Descobri o convênio Voltado aos drogados Os usuários De drogas Entorpecentes Através de Pachor Ronaldo Na comunidade Terapêutica Conterve Descobri o convênio Do Vale Transporte Para os especiais Mas me senti Senti que tinha Uma lacuna aí E disse a ele E pedi o empenho dele Que nós precisávamos Preencher essa lacuna E inseri Num convênio Com a ONG Anjo Azul E ele me passou Um convênio Com o Juveno Barreto Dando uma assistência especial Aos nossos idosos E assumi Um compromisso De que eu iria Passar aqui Para a população Quais os convênios E quais são as bandeiras Levantadas através De assistência social Mas eu estou Sentindo falta Essa lacuna Está aberta Que é a lacuna Dos especiais Então vereadora Rayuri Ele se comprometeu E disse Que iria sim Dar um espaço A ONG Está se organizando Via documento Via licitação Via burocracia Mas é uma luta Que eu não vou descansar Enquanto o primeiro passo Não for dado Em prol dos especiais Vereador Chancho Eu estou terminando Já o discurso Mas eu permito A parte para o senhor Para finalizarmos Em questão de um minuto Meu nome é Enéas Vereadora Márcia Mais uma vez Vossa Excelência Traz um assunto Muito importante Que mexe com o emocional De muitas pessoas Inclusive com o nosso Nós temos uma filha Especial Ela estuda em escola pública Lá no Anísio Teixeira E lá tem intérprete Inclusive aqui temos Requerimento do vereador Adelson Martins Sugerindo que a nossa casa Contrata o intérprete Até porque na hora Aqui na transmitindo Ela podia estar Transmitindo Fazendo gestos Da nossa soala Então Sobre a questão Que a Raiuri falou Sobre projetos Inconstitucional Eu acho que nós Deveríamos conversar Com a nossa Comissão Que realmente Eles estão fazendo Um bom trabalho Um belo trabalho Mas que esses projetos Mesmo que sejam Inconstitucional Eu acho que ele deveria Vim para o plenário Vou dizer o porquê A comissão aqui da casa Deu diversos pareceres Inconstitucional Por exemplo O vereador Valban Na legislatura Se eu não me engano No primeiro mandato Do prefeito Jaime Calado Ele fez um projeto Aqui nessa casa E foi vetado Na sequência Outro colega vereador Fez E foi aprovado E sancionado Pelo prefeito de Jaime Né Tá aí Nos bancos O que eu tô falando O vereador Que vai saindo agora Para a chuva de mil Fez um projeto Aqui nessa casa Foi discutido Mais de 5 horas Que ele é inconstitucional E foi para o Comprefeito Jaime Calado E ele sancionou O projeto Do vereador Pachoa de mil Que era a questão Do corte Da Residência Na questão Da coserno Cortar no cidade de semana Ou no sueriado Então eu acho que Deveria vir aqui Para essa casa E a gente tem o debate Que a gente sempre teve Sobre essa questão De inconstitucionalidade Porque é igual A lei Tem Mendes Acusando Aí tem Cláudio Júnior Que é advogado Defendendo Eu acho que os projetos Mesmo inconstitucional Me desculpe Meu presidente Do coração da comissão E os outros Dois membros Que fazem parte Da comissão Mas eu acho Que todos os projetos Mesmo inconstitucional Deveria vir Aqui para o plenário Para a gente decidir Aqui e lá O prefeito sancionar ou não Vou lhe dar um exemplo Aqui rapidinho Fizemos um projeto Fizemos um projeto Aqui nessa casa Foi aprovado Em 17 Mais 4 cidades Do estado de São Paulo Aqui em Constitucional Toma A maioria dos projetos Que foi apresentado Aqui em Mossoró Foi sancionado E aprovado E aqui em Constitucional É só você entrar No site da Câmara Em Mossoró Lá a gente tem Alguns colegas vereadores Do PRB E quando eles botam No grupo do PRB Eu digo Isso aqui apresentou Vereador tal E não foi eu O maior presente do projeto Vereador tal E em São Gonçalo Ele funcionava Então acho que deveria Vim aqui sim Para o plenário E aqui nós decidimos Aí vai para o prefeito Ele sanciona Aí vem um veto Ou ele veta Ou sanciona Aí vem um veto Cabe um Cada um votado Então era só para dizer isso Mais uma vez Parabéns sobre esse assunto Sobre os nossos deficientes Do nosso município Quer ver quantos deficientes Tem auditivos No nosso município Vá no Midway No sábado Vá no Sul É impressionante É impressionante A quantidade De deficientes auditivos Se eu não me engano Sábado esse E Ou foi o outro Ou o outro Minha filha me pedindo Para ir Lá para o Serviço Clube Fazenda Em Macaíba Que lá ia ter Um encontro dos deficientes Eu achando que era só De Natal E foi um ano daqui Então parabéns Vereadora Márcia Obrigado pela parte Desculpa ter tomado O seu tempo Mas o tempo Quando o assunto Realmente é importante Para o nosso município Para o nosso povo Obrigado Vereador Xancho Eu que agradeço O senhor trouxe um discurso Que só veio somar Contribuir O nosso intuito O nosso intuito aqui É tirar os especiais Da margem Eles estão A quem Da sociedade São Gonçalo Lamarante E o nosso intuito aqui É trazê-los E inserí-los Dentro dessa sociedade Dando o mínimo Que eles merecem Que é a valorização Eu gostaria Vereador Xancho De pedir desculpa Por não ter comparecido Ao seu culto Mas desde já Le parabenizo Le agradeço E que o senhor Continue com o seu trabalho Assim Que a avaliação É feita pelo povo Dizer com relação A nossos requerimentos Que esse Ao projeto de lei Que esse projeto de lei Foi tido como inconstitucional Mas infelizmente Vereadora Raíl O projeto de lei Só queria uma coisa Dar uma qualidade De vida melhor E uma atenção melhor A os autistas De município Mas infelizmente Foi dado como inconstitucional A gente traz aqui E joga ele como indicativo Mas dizer a população Que está nos assistindo Que infelizmente Todo projeto de lei Que a gente colocar Nessa casa Que criar gastos Que gerar função Ou que gerar cargos Ele vai dar como inconstitucional Então por isso Que 99,9 Reticências 9 Projeto de lei Dessa casa É para nome de rua Nome de instituição E dias de outubro Amarelo Verde, azul e rosa É isso Essa é a realidade E o povo precisa ser sabedor Para não ficar cobrando Do vereador Um projeto de lei Que ele não vai conseguir Colocar nunca Porque eu morro de vontade E 90% dos meus projetos de lei São reprovados Como inconstitucional Porque diz que criou um cargo Porque diz que criou um gasto Porque inventa mil e uma coisa Então vereador O senhor tem razão Se nós conseguirmos trazer aqui Jogar para frente E lutarmos por isso aí Talvez a realidade mude Eu agradeço a atenção De todos E me comprometo Que na próxima sessão Estarei no grande expediente de novo Trazendo aí um novo tema Porque a noite é muito bom A sessão A sessão a noite está excelente E este horário Nos ajuda e muito Muito obrigado Meu presidente Obrigado Vereador Adelson Vossa excelência Tem que vir para cá Eu lhe prometo Que hoje eu falo daqui Na próxima eu vou para lá Você quer perto de você Eu já escutei essa promessa No passado Eu gostei para ele Com todo e gravata Eu sou da frente dos outros Na última sessão Eu prometi Boa noite a todos Queria agradecer a Deus A oportunidade De estar aqui mais uma vez Dizer da minha alegria Da sessão a noite Não tem só o Estapia não Tem muita gente aqui E o povo está nos assistindo Aquele que Trabalhava durante o dia E que a noite Abriu mão da novela Para assistir A sessão da Câmara Queria começar Dizendo Eu não sei como é Que o presidente Queria eu No plenário Que toda a vida Que eu vou falar Ele sai E sai o bem Que você me quer amigo Mas tudo bem Queria dizer Da alegria Da satisfação Que no sábado Pela manhã A convite Da professora Maria Veríssimo Irmã Do vereador Geraldo Veríssimo Participei Do aniversário Das homenagens Ao padre Tiago No jardim Escola Bem-me-quer Em Olho d'água Foi um momento De muita gratidão A Deus Pelos 87 anos Da vida Do padre Tiago E foi um momento De muita emoção Onde tivemos A oportunidade De reencontrar Vários amigos Que trabalhamos juntos A saudade Daqueles que partiram Que não estavam Conosco Naquele momento De ouvir Vários depoimentos De pessoas Que passaram Pela vida Pelo trabalho Do padre Tiago Bem disse O vereador Geraldo Veríssimo Ao fazer uso Da palavra Que o padre Tiago Mudou a história Da Zona Norte E é verdade Há 50 anos atrás Quando chegou No Brasil Vindo da Bélgica Ele implantou O maior programa De educação infantil No estado Do Rio Grande do Norte Especificamente Na Zona Norte Atendendo Até a comunidade De barreiros E Para nossa surpresa Ele fez um pequeno relato Mesmo Debilitado De várias doenças Que ao longo da vida Contraiu E que Nos seus jardins De infância Passaram por lá Vereadora Márcia 33 mil crianças Sem ser Prefeito Sem ser Governador Sem ser Deputado Sem ser Criança 33 mil Crianças Com a ajuda Dos seus amigos Dos seus parceiros Da Bélgica Que enviava dinheiro Para o Brasil Para auxiliar No seu programa De alfabetização E aí Ouvimos Vários relatos De médicos Hoje formados Que passaram Pelo seu jardim De infância De vários Pedagogos De enfermeiros Enfim Se eu for relatar As pessoas Que participaram Daquela festa E que Deu seu testemunho Que foi aluno Da escola Do padre Tiago Como todos dizem A gente vai passar a noite Aqui dizendo Enquanto eu vi A vereadora Márcia Dizendo que queria Valorizar A educação Valorizar A criança Eu estava aqui Meditando Vereadora Márcia Ficamos muito Triste No início Do ano Do governo Do mandato Do governo Paulinho O secretário De educação Querendo fechar A escola BNQ Para não renovar Um convênio Se eu não me engano De oito Professores E o pessoal De apoio Mas Ao terminar A solenidade Ao terminar O café da manhã O padre Tiago Fez questão De caminhar Pelas dependências Da escola BNQ Com seus convidados Mostrando A cada um Cada compartimento Cada equipamento E a sua função Naquela escola E diga A senhora Vereadora Conheço Muita escola Principalmente Escola Particular Mas nenhuma Que eu conheço Tem o que tem Na escola BNQ O pobre O pobre que estuda Naquela escola Se orgulha E se orgulha Muito E também Graça A sua gestora Porque essa escola De qualidade Bem cuidada Também Deve a competência E o amor Que ela tem Pela escola Que é a professora Maria Veriz Então aqui A minha gratidão O meu agradecimento A Maria E a Janeide Pelo convite Em ter participado Das comemorações De 87 anos Do padre Tiago 50 anos de Brasil Pois não Vereador Geraldo Veriz Peço um som ruim hoje O som está ruim Peço Está bom Eu queria em primeiro lugar Senhor presidente Justificar aqui A minha Atrás de alguns minutos Porque para Ultrapassar Toma Arlandinha Ali embaixo do viaduto Não é fácil E realmente Estava um trânsito danado E também Às 6 horas É a hora do Ângelo É a hora que eu Tenho uma reflexão Eu tenho que parar Para Reflexionar Sobre esse momento Todos os dias Então Hoje Foi o primeiro dia Eu não estava ainda Atentando Para O horário Já se eu estivesse aqui Eu parava aqui Ali no gabinete E era fazer a minha oração Diária Que é na hora do Ângelo Mas Adelson Eu vejo a importância De Da sua presença Naquele evento Aquela escola É a escola que eu também Leciono lá É bom eu dizer isso A vossa excelência Que o senhor fez De conta Que não sabia Mas Isso foi Intencional Lógico Mas mesmo assim Eu lhe convidei Por diversas vezes Para fazer parte Porque você faz parte Da história Como eu E como milhares De pessoas Da história Do trabalho De Padre Tiago Que foi feito Ai de nós Da zona norte De Natal Se não fosse Padre Tiago Na educação infantil E eu digo a você Uma coisa Padre Tiago é referência No mundo Na educação infantil Não é só No estado Do Rio Grande do Norte É no mundo inteiro E você vê um camarada Como Padre Tiago Com 87 anos Com vigor E a inteligência Que ainda tem Para lembrar Todas aquelas Passagens Daquelas pessoas Que foram Seus Colaboradores Não Porque eu acho Que ele mais colaborou Com o nosso Do que a gente Com ele Na realidade Eu acho que E a sua presença lá E a de todos os outros Foi muito bom E eu quero até lhe dizer Que ele ficou muito satisfeito Eu conversando com ele Ontem Já Ontem à noite Aí ele disse Olha Na idade que eu estou Qualquer movimento Que fizer Comigo Poderá ser o último E é verdade Poderá ser meu último aniversário Como será de qualquer pessoa Mas quem tem 87 Está mais Mais provável Até qualquer momento Mudar o curso da vida Então ele ficou muito feliz Inclusive Com aquele movimento feito Um movimento muito bacana E eu Com sinceridade Dizendo as brincadeiras Eu fiquei muito feliz Em você estar lá Porque A gente Quando vê os amigos Que estavam naquela época De infância E a gente vê A maioria daquelas pessoas Médicos Padres Advogados Pessoas que estavam lá Que passaram Como a gente passou Por dificuldade E que se deram Realmente através De Padre Tiago Que foi o primeiro passo Para que a gente Fizesse O que estamos fazendo hoje Pelo menos Somos pessoas de bem Pessoas que Graças a Deus Passando e repassando Os conhecimentos Que Padre Tiago nos deu Eu lhe agradeço A parte E Dizer também Da minha felicidade De participar Daquele momento Eu agradeço Demais Em participar De um momento Tão ímpar Como foi aquele De sábado de manhã Obrigado Vereador João Eita esse som aqui Vou dar a minha voz Obrigado Vereador Geraldo Veriz Pelo A parte E queria dizer Os senhores vereadores A caravana parlamentar Dentro do seu Calendário de visita É interessante Visitar A escola Bem-me-querdo Padre Tiago Que mesmo Situada em Olho d'água É uma escola De São Gonçalo do Amarante É interessante Que os senhores Conheçam Para que no próximo ano Quando houver A proposta Indelicada De não querer Renovar O convênio Com os professores Para que essa casa Se manifeste Pela importância Que aquela escola Tem Para O município De São Gonçalo do Amarante Também queria falar Vereador Adelso Permita uma parte Dentro desse assunto Pois não Vereador Oi Oi Sobre essa Oi Sobre essa Questão da escola Lá do Bem-me-querdo Eu tive a satisfação E o prazer De conhecer E relatei aqui No mandato passado Onde eu fiz uma visita Junto com Marisaldo Senda Flávio Henrique E Geraldo Estava lá E nos levou Nas dependências Da escola Realmente Vossa Celeste Tem razão É poucas Escolas Particular Seu Presidente Que tem Aquela estrutura Acho que Poucas mesmo Vereador Eu acho que São Gonçalo Não tem uma escola Particular Que tenha Aquela estrutura Lá Realmente É uma escola Que tem uma demanda Muito grande É difícil De conseguir Uma vaga lá Porque as pessoas Todo mundo Quer levar o seu filho Para lá Porque o que é bom Todo mundo quer Colocar seus filhos Então realmente Lá a administração Está de parabéns O Padre Tiago Está de parabéns Pelo trabalho Que ele faz Que ele fez E que ele continua Fazendo Aqui em São Gonçalo Do Amarante Especial ali na Zona Norte De Natal Também A gente sabe Do Pinóquio Também Aquele colégio Era uma referência Dos alunos De Jardim Lola Que estudava lá E eu tive Essa satisfação De conhecer Então parabéns Vossa Excelência E queria E queria E queria propor A casa Que se fizesse Uma sessão solene Para a gente Homenagear O Padre Tiago Nos seus 87 anos De vida Queria falar De um tema Aqui rotineiro Mas que eu não poderia Nessa noite Deixar de falar Que é sobre a segurança Mesmo Tendo visitado O governo do estado Em exercício Governador Fábio Dantas Acompanhado Do comandante Da cidade O capitão Ives E da sua secretária Cheira Dizer que No último final de semana Foi um final de semana Sangrento Que os martes De Uruaçu Continuam O martes Em São Gonçalo Continua Em Santo Antônio Houve dois assassinatos Do sábado Por domingo E uma Baleada Que está Novo Alfredo Gugel Com cinco tiros Na cabeça Entre a vida E a morte Um corpo Apareceu Em Guanduba É o terceiro Se o que está Novo Alfredo For a óbita É o quarto É uma estatística Muito alta Para o nosso município Estou Ansioso Pelas promessas Feitas Pela secretária A mim E ao comandante A minha preocupação É saber Quando é Que essa promessa Vai ser cumprida Daqui pra lá Muitas vidas Vão ser Saifadas Muitos sangues Vão ser derramados Pelas ruas De nossa cidade De pessoas Às vezes Inocentes E não podemos Silenciar Diante do que Estamos vendo Ninguém tem o direito De tirar a vida De ninguém Então eu não poderia Deixar De clamar De pedir urgência As ações Tem que ser tomadas As pessoas Que fazem Segurança Tem que encontrar Uma forma De inibir O crime Em São Gonçalo Do Amarante As viaturas Precisam rodar Com mais frequência A guarda municipal Quanto eu não vejo Mais rodando E os crimes Acontecendo Os roubos Acontecendo Os arrastões Acontecendo As pessoas Ficando refém Dentro da sua Própria casa Então Senhores vereadores Queria pedir A vocês Que não se calem Que erguem A sua voz em defesa Mesmo se não chegou Na sua porta A violência Mesmo aqueles Que ignoram Às vezes O seu discurso Quando você está Pedindo apoio Para a família De São Gonçalo Do Amarante Eu acho Que essa briga É de todos Essa bandeira Pode ter até A cara do vereador Adelson Mas essa é uma luta De todos Porque na hora Que chega a eleição Todos nós Saímos de casa E vamos bater As portas Do povo de São Gonçalo Pedir o seu voto Pedir a sua confiança Pedir o seu apoio E agora O povo de São Gonçalo Está precisando Do nosso apoio Está precisando Da nossa luta Está precisando Da nossa voz E eu fico muito triste Quando as pessoas Às vezes Não levam com seriedade Os nossos Para o nosso amigo Talvez Quando estiver Na sua porta Aí seja tarde demais Mas eu não quero Carregar nos meus ombros A omissão De não ter gritado Nesta casa Eu não quero Carregar nos meus ombros A omissão De não ter saído daqui E o governo do estado De ir ao comando Da polícia E vou sempre Gritar Vou sempre falar Mesmo o presidente Batendo no relógio Que eu já passei do tempo Mas para defender A vida do povo Não tem tempo Presidente O tempo é oportuno Para dizer Que São Gonçalo Cama por segurança Mas como eu estou aqui Todas as sessões Na próxima sessão Vou continuar Dizendo Vou continuar Sendo chato Que seja Mas vou continuar Defendendo O povo de São Gonçalo Amarante Em todas as esferas E para finalizar Presidente Não fomos convidados Para organizar A festa dos martes Não fomos convidados Para fazer parte Da comitiva Para ir para Roma Não fomos convidados Para fazer parte Da peça Lavalda Que você queria fazer parte Que você é do Groteu Mas está aqui um convite Para ir por Marte Rio Azul Se vir de cobaia Lá para o governo do estado Ou seja lá Para quem seja Se esta casa Realmente Souber Valorizar É a hora Da resposta E nenhum vereador E prestigiar esse evento Por hoje é só Sr. Presidente Eu discordo Agradeço Vereador Adelson Quero Xanchi Quero convidar O vereador Clóvis Júnior Que nós vamos começar A votar o material Despediente Pessoal do gabinete Do vereador Clóvis Júnior Convide ele Para vir a plenária Vamos parar com isso Eu vou passar a palavra A primeira secretária Para a gente Começar a votar O O material Despediente E convido o vereador Clóvis Júnior A vir a plenária Projeto de lei Número 58 De 1º de setembro De 2017 Que dispõe Sobre a instituição Da campanha Municipal De prevenção Ao suicídio Setembro amarelo E da outras providências Da vereadora Márcia Maria Soares Segunda votação Em discussão O projeto de lei 58 2017 Para segunda votação Em discussão Cerrada a discussão Em votação Projeto de lei Segunda votação Aprovado Projeto de lei Número 64 De 29 de setembro De 2017 Que institui O calendário De São Gonçalo Do Amarante Outubro Rosa Mês de campanha E reflexão Sobre a importância Da prevenção Ao câncer de mama Da vereadora Valesca Raio De primeira votação Em discussão Para Primeira votação O parecer Que é pela Constitucionalidade Senhor presidente É Não Então você vai votar O primeiro parecer Exatamente Desculpa Vou na hora da discussão Em discussão Eu quero votar Pode continuar Cerrada a discussão Em votação O parecer Aprovado Em discussão Projeto Vereador Chance Para discutir É Só para Parabenizar a vereadora Raio E ver o que é que o nosso município Pode fazer mais Com referência Essa prevenção Esse programa Do Outubro Rosa Você vê Hoje na premiação Da FIFA Um dos destaques Foi esse Esse tema E ver se o nosso Vereador Raio Acho que fez uns Três requerimentos Pedindo para Tornar o galo Lá Aqui a câmara E a gente não teve A resposta Então eu queria pedir A vereadora Raio Que mandasse um ofício Para o gabinete Para a gente ver a resposta Do seu Você já mandou já Para ver a resposta Do poder executivo Para um assunto Tão importante No nosso município No mundo No Brasil E seu presidente Depois Eu vou Conversar com Alguns colegas Vereadores Para a gente Fazer uma pequena Se for possível Alteração Nesse quesito Que diz Que O projeto Se a comissão Der por inconstitucionalidade Não poder vir No plenário Não, mas pode Pode vir, né? Pode, tem vindo Todos eles Vêm pro plenário É discutido aqui E é votado aqui Pode ser derrubado Tem nenhum Que tenha sido Arquivado Por parecer da Constituição É porque Eu tive essa informação Que não vinha mais Aí eu fiquei Preocupado Por quê? Porque É o que eu falei Mas se a comissão Veja só Se a comissão Dar um parecer E arquiva O vereador Pode recorrer Para o plenário Eu acho Na lei orgânica Tem alguma coisa A respeito Ah, o vereador Pode trazer para o plenário É, aí recorre Para o plenário Não é Venha só Vamos ao Mas vamos Para o projeto Porque como eu disse No início aqui Na parte do assunto De massa Cada um Nós somos 17 Nenhum pensa igual aqui Né Então a mesma questão O senhor é advogado Está aqui outro Cláudio Júnior Até eu falei Até no nome dele Porque ele não estava presente O senhor vai defender Uma causa alguns anos Cláudio Júnior vai defender É Sendo o defensor O senhor tem um pensamento Ele tem outro A mesma coisa nessa questão Jurídica desse parecer Obrigado, seu presidente Quero brigar com o meu presidente Cláudio Balão Pastor Edmilson Senhor presidente Na Câmara Federal E na Assembleia Legislativa Não passando Na CCJ Não vai a plenário A não ser que tenha um recurso A não ser que tenha recurso Então a gente pode inclusive Adotar isso a sua favor Até disso aí também E quero dizer Parabenizar a vereadora Rayuri Pelo Outubro Rosa E fazer um registro A As diretoras E diretores Das unidades básicas de saúde Do nosso município Que nesse mês De outubro Algumas já fizeram Algumas atividades Voltadas só para o outubro rosa Além De A partir do dia 1º de outubro Todas as unidades Estão Caracterizadas Com Esse Dispositivo De Incentivar As mulheres A fazer o exame E a se dedicar O outubro rosa Está em São Gonçalo De vento em poupa Essa é que é a verdade Então parabenizar A vereadora Rayuri E parabenizar As pessoas As diretoras Dos postos De saúde Das unidades Que tem se envolvido Feito palestra Trazido a comunidade Para dentro da unidade Para Falar da importância Dessa prevenção E Dizer também Que agora Em novembro Vai começar Também O novembro Azul Seria importante Também Que a gente Pudesse Ter Essa mesma Divulgação E que os postos Tivessem a mesma Divulgação Acredito que vai ter Todos são atendidos Então Muito obrigado Sr. Presidente Vereador Valbá A vereadora Valdo Eu acho que estava Antes não? Não Só para falar Com relação A questão dos pareceres Na verdade A informação que nós Temos aqui Da nossa procuradoria É que Existem alguns Projetos Que foram dados Parecer Inconstitucional Foi derrubado Aqui o parecer E o tribunal Cancelou todas Isso Tem esse procedimento Na justiça Vários Esses projetos Que foram dados Inconstitucional Dado aqui E foi derrubado O tribunal Está justamente Questionando Isso daí Então só A título De informação Verdade Eu tenho já Isso a beber Um 5 Sr. Presidente Eu sei que eu já falei Mas como o pastor Diz que queria que Fosse igual na federal E na assembleia Se fosse desse jeito Ele não tinha um projeto Hoje Que ele usou Divulgou bastante Rede social Que a câmara Deu com a constitucionalidade E eu defendi E voltei junto com ele Para derrubar o parecer Tanto da procuradora Como da comissão E o prefeito Já me sancionou Como sancionou Dois de geral Então Sr. Presidente Eu acho que tem que Terrei para essa casa E deixar Os palos decidirem Obrigado Mas se fosse assim A comissão Não tinha sentido O que acontece O que acontece Mas veja só A lei orgânica Que foi emendada agora Ela inclusive Ela ficou igual O que é a constituição federal Certo Se a constituição federal Prever isso Não é algo que a gente Está discutindo Nós somos subordinados A ela Nós somos subordinados A vontade política Não pode sobrepor A jurídica Porque se não Deixa de ser Um estado De direito Para ser um estado De exceção Mas Vereador Tiago Sr. Presidente Para ficar claro Assim Nesse sentido Da discussão É que O que não é normal Viu presidente Certo Pode dizer Não Presidente Mendes O que não é normal É nós Que fazemos parte Da comissão De constituição e justiça Dar um parecer favorável E chegar no plenário O senhor Votar Esse parecer O senhor está entendendo? O que não é normal É que A prática Que está acontecendo É que a gente vota primeiro O parecer No plenário E depois Vota-se o projeto É isso Tem que ser feito Pronto O que nós estamos propondo É que Sendo O nosso parecer Favorável Não há necessidade Do senhor Votar o parecer Com certeza Aí O que acontece A questão Do Nós Opinando Pelo Pelo Projeto Não ter A constitucionalidade Aí assim Esse mecanismo De recurso Deve ser observado Porque o que acontece Hoje é que Independente do parecer O senhor Bota em votação Primeiro o parecer E depois o projeto Se a comissão Já Fez o parecer favorável Não havia necessidade De Voltar esse parecer Eu concordo Só que Pelo então Regimento Ainda prevê assim Pronto Aí nesse Na noiva Por isso Nós hoje Vamos criar A nova comissão Para atualizar O regimento Interno O que eu peço Dos colegas Senhor presidente Aí eu pergunto Veja só O vereador Valban E se eu não me engano O vereador Tiago Deu um parecer favorável A um projeto Inclusive Vossa Excelência O vereador Tassi Que era da comissão Votou contra Ele entendeu Que aquele projeto Era inconstitucional E veio pro plenário O senhor está entendendo? Então eu acho Que a gente deveria mudar E deixar do jeito que estava Chega aqui no plenário O plenário decide A justiça Se a justiça Realmente for valer Aqui Tem um nome de rua Um monte de gente De nome de rua E com nome De pessoas vivas Se a justiça For valer aqui Não, vereador A justiça vale aqui No Brasil? Pô Eu estou falando Em São Gonçalo Agora é pro Brasil Sim Eu estou falando Tem uma decisão Da justiça Mandando tirar o nome De uma pessoa Da Universidade Federal Viva aí E até hoje Não tiraram ainda Está aí o nome De uma rua Que enfrenta o RN A pessoa está viva É, vamos dar continuidade Aqui Está aí a creche Com o nome De Rockefeller Que foi por essa casa Cadê a lei? Encerrando a discussão Coloco Em votação O projeto de lei De incêndio Nos órgãos municipais Do nosso município Requerimento de número 1015 Do vereador Jair Sobezerra Que solicita estudos Para viabilizar Próximo ao complexo Do IEF A construção De um campo De futebol Municipal Neste município E todos os requerimentos Já lidos No início da sessão E as moções Em discussão Os requerimentos E as moções Eu quero pedir Ao vereador Cláudio Júnior Para subscrever O requerimento De vossa excelência Presente Por ordem Pois não Gostaria de subscrever O requerimento Da vereadora Valda Siqueira Lá de Poço de Pedra Presente Ela já facultou A vossa excelência E ao vereador Nino Se quisesse Desde já Muito grata Vereador Adelson A defesa Do meu requerimento A importância Dos prédios Públicos Existirem Extintores É porque Ultimamente Aconteceu Uma tragédia Em um estado Onde uma creche Pegou fogo E não havia extintores Lá Pelo menos Para tentar Apagar O fogo E algumas crianças Foram a óbito Então o brasileiro Só fecha a porta Depois de roubado Então a iniciativa De propor Já que não pode ser Um projeto Que gera despesa Mas é importante Que se tenha Principalmente Nas escolas Extintores Para se acontecer Se acontecer Algo desse tipo Que pelo menos Se possa Tentar Enquanto o bombeiro chega Então Mesmo gerando despesa Está em forma de requerimento Eu espero que haja Sensibilidade Nem precisava De requerimento Certo Eu acho que na hora Que viu acontecer No vizinho Já devia se preparar Para a sua casa Não acontecer Então quem vê A barba do seu vizinho Adê Bota o olho Do seu vizinho Adê Bota o seu de molho Então sirva como exemplo A tragédia Que aconteceu aí Se foi em Alagoas Ou foi em Pará Vereador Gesso Presidente A defesa Desse meu requerimento É Pedir aí Ao nosso prefeito Que veja aí Com atenção Para trazer Um estádio Para cá Para o nosso município E esse espaço Aqui em Igatéia Jacremilha É o único espaço Ampro Que eu vejo Que tem muito Terreno Disponível Para fazer Aqui um Estádio de futebol Porque São Gonçalo É a quarta cidade Meu amigo Valban Precisa mesmo Um estádio municipal Que tantas cidades Que nós Conhecemos aqui Nos interiores Tem um estádio de futebol E aqui não tem São Gonçalo A verdade é essa Ontem eu fui assistir Um clássico Ontem Esporte em São Paulo De Barro Duro Lá no campo De Ipiriquito Mas só que Eu ouvi Do comentário do pessoal Queria que São Gonçalo Uma cidade tão desenvolvida Uma cidade de mais de 100 mil habitantes E a cidade do esporte Que precisa muito Presidente Realmente um campo Municipal Nosso No nosso município Obrigado Sr. Presidente Valban Vai Valban Vai Valban Vereador Valban Depois eu É Sr. Presidente Eu quero inicialmente Agradecer Sua gentileza De De Ter nos oferecido O seu requerimento Para subscrever É Dizer que Esse requerimento Do vereador Gerson Eu também gostaria De subscrevê-lo E dizer O seguinte É Eu estive Estou Na verdade Acompanhando minha filha Que está jogando Gernes E tem um Tem uma professora Aqui do município Que Está Levando a equipe Dela Que ela é professora Lá Do Jonas Escolástico Lá Em Olho da Água do Carrilho Olho da Água do Carrilho Mas eu vejo o esforço Que ela tem E a dificuldade Que ela tem De superar Para levar Aquelas meninas Para jogar O handball A dedicação Que ela tem E sem Apoio nenhum Da nossa Da nossa Prefeitura Infelizmente Nós Que somos A quarta cidade Em arrecadação Em população E etc A cidade do aeroporto E já ganhamos A denominação De a cidade do esporte Mas que temos Ainda Esse sofrimento Com relação A Os nossos jovens As nossas escolas Que não tem A estrutura necessária Para participar De um De um torneio Tradicional Há vários anos Que é o Gernes Os Jogos Escolares Do Rio Grande do Norte Onde todas Pelo menos Todas as escolas Que podem Fazem questão De estar presente Nesses jogos É Um ano Todo de trabalho Que é Colocada a prova Justamente Em Uma semana Quinze dias Onde Todo Rio Grande do Norte Pode se apresentar E hoje Ainda Aqui em São Gonçalo Existe essa dificuldade Que não era Para existir Com relação Aos campos De futebol Nós temos Lá Na Poço de Pedra Temos aquele terreno Lá Onde foi construída A creche Mariodete E lá Foi destinado Uma parte Para fazer Um campo De futebol Passaram Uma máquina Nós botaram Uma trava E pronto Foi a única coisa Que fizeram Eu acho Que também Necessitamos Mas o próximo ano Nós vamos Iniciar novamente Se Deus quiser Espero que isso aconteça Porque A nossa zona rural Precisa O nosso município Precisa Fazer juiz É o nome De a cidade Do esporte Né Tá faltando ainda Alguns investimentos Básicos Para que isso aconteça Como bem falou O vereador Gerson Em alguns municípios Cidades pequenas Né Existem estádios De futebol Aqui em São Gonçalo Nós não temos Um estádio Municipal Que possa atender Essa demanda Né Então Fica aqui Eu quero Me associar Ao vereador Gerson Nesse sentido De cobrar Esse Esse pleito Gostaria também De me associar Vereadora Valda Ao seu requerimento Não sabia qual era Pelo nome da rua Não sabia qual era Depois que Bruno falou E Na verdade Eu tinha até me escrito Para falar Sobre o tema É Que foi abordado Nas redes sociais Com relação a essa rua Né Mas como o tempo Já estava curto Eu deixei para falar Em outra sessão Né Que E na verdade Se possível For Gostaria até Que a senhora Acrescentasse Na redação Do requerimento Esgotamento sanitário Na verdade Lá Seria bom Fazer a pavimentação Mas não resolve O problema Que foi abordado Não Pelos moradores Né A vereadora Raio Vereador Nino Sabe Onde é que Eu estou falando Ali Na rua Do nosso querido Beto E lá O problema Não se resolve Só com pavimentação Não Ajuda Mas não resolve Né É água servida Correndo na rua Não adianta Colocar Aterro Não adianta Fazer Pavimentação Não adianta Se fizer a pavimentação Colocar Quebra-mola Nada disso Vai resolver Se não fizer o esgotamento Sanitário Que tanto A gente vem defendendo Aqui no nosso município Esse ano Especificamente São demandas Que é independente Da localidade Tanto faz ser na zona urbana Como ser na zona rural É uma demanda social Então não vou me alongar muito Porque esse tema A gente já falou aqui Já defendeu Já mostrou A viabilidade econômica As dificuldades A problemática da saúde E etc E etc Né Então fica aqui Esse nosso apelo Para que esse Esse serviço seja executado Então gostaria Vereadora Valda Também Se possível for Subscrever seu requerimento Muito obrigado Vereador Mendes Senhor presidente Vereador Chancho Depois Vereadora Márcio Senhor presidente Vou Falar sobre o requerimento Do vereador Gésbizia Até porque a gente apresentou Esse requerimento Na legislatura passada E Valban falando Mais Gésbizia Sobre cidade Veja só Alto Rodrigo tem Pendência tem Ipango Açú tem Macau tem Açú tem Riachuelo tem Goianinha tem Vázia tem Veracruz tem Né Passagem E nossa cidade Para ser a cidade do esporte Passagem do Meio tem Lá em Ceará Mirim Inclusive muito bom O campeão Tô falando da cidadezinha Pequena né Sim mas é uma cidade Que nem Já tem estádio E nossa cidade do esporte Não tem Depois de Jandaíra Como é o nome daquela cidadezinha Passagem do Como é o nome Meu Deus Depois de Jandaíra Baixa do Meio 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 Que é Gua Maré E Se eu tenho uma ideia Quando eu fico atento A questão das leis Né O vereador Adel Está entrando com um requerimento Aqui Pedindo para colocar Extintores Nas escolas E nos prédios públicos Né Mas a lei já obriga Né Tem uma lei Que já obriga Só precisa estar entendendo Como é a questão das leis No município Não é só que não É no Brasil Nós temos muitas leis Mas não são aplicadas A realidade é essa Está aí um exemplo Adel fazendo um requerimento aqui Pedindo extintores E já existe uma lei Leis Que diz que é para ter extintores Em escolas públicas Em prédios públicos E etc Então seu presidente Só para Colaborar com esse pensamento Do que eu tenho Sobre esse outro tema Eu quero inclusive Recomendar a comissão Obrigado seu presidente Parabéns Obrigado Oi Eu quero inclusive Recomendar a comissão De educação Que faça um levantamento Nas escolas Respeito dessa questão Dos extintores Certo Para que a gente possa Se for o caso Estou esperando Inclusive Tem uma Reunião marcada Da caravana Quarta-feira Mas eu só quero ir Essa reunião Se o relatório chegar Não adianta a gente Ir fazendo reuniões Sem estar Preparando os relatórios Senhor presidente O relatório O relatório da primeira Visita está pronto Só aguardando a assinatura Das pessoas Podia ter trazido hoje Excelentíssimos Senhores vereadores Que fizeram a sua Amanhã estará 100% pronto Acerto Porque é a gente trazer Mostra Faz a leitura Encaminha E aí vai para outra Para não ficar Eu acho que tem que ter Esses critérios Vereadora Márcia Soares Senhor presidente É mais para Já está com sono Eu já estou com sono Esse horário Está Está judiando de mim Mas vamos lá Senhor presidente Mais para pedir Ao vereador Clóvis Júnior A subscrição Do seu requerimento Onde visa A instalação De uma academia Da saúde E fazer a defesa Do meu requerimento Que hoje Na sessão Eu solicito aí Junto A gestão Ao prefeito Bem como A secretaria De Está com sono Também né Pastor Junto A secretaria De cultura Do município A inserção Do festival Do teatro Nas escolas Municipais Visando aí O intuito De a gente levar A nossa cultura Para dentro Do âmbito escolar Para dentro Da nossa escola Para que possamos Assim Não deixar Que a cultura De São Gonçalo Lomarante Morra Com Os nossos mestres Com os nossos Defensores da saúde A partir do momento Que a gente leva Esse festival Para dentro Das escolas A gente está aí Propagando A gente está aí Disseminando A cultura Do nosso município Para as crianças No âmbito escolar Fazendo assim Vereador Adelson Martins Com que o espetáculo Que a gente vê hoje O espetáculo Que a gente acompanha Hoje É a violência E o que a gente quer É que o espetáculo Que a gente realmente Veja de fato E de direito Seja a nossa cultura Inserida nas escolas Do município São Gonçalo Lomarante Então a defesa E o agradecimento Do nosso requerimento Pela sensibilidade De todos os vereadores Em enxergar Que propagar E disseminar A nossa cultura Também é uma questão De prevenção Contra a insegurança Do nosso município Muito obrigado Senhor presidente Vereador Paz Depois Tiago Só pra pedir aqui Pra subscrever aqui O requerimento Do vereador Gesso Bezerra Que é de grande importância Apesar que tem muita coisa Pra ser construída Dentro de São Gonçalo Mais um estádio Também é muito importante Obrigado presidente Vereador Tiago Depois está sim Ele já tinha acendido Senhor presidente Eu gostaria de solicitar O vereador Gesso A subscrição Do seu requerimento Porque vejo De grande valia Para o nosso município Está previsto Está previsto No PPA Presidente Eu tive o cuidado De ler Algumas Páginas Está previsto Na zona urbana Um estádio E também Um mini estádio Na zona rural Eu só Espero Torço E vou contribuir Pra que isso se realize Pra que não seja Um apenas Um Projeto Utópico Ou sem chance De ser Realizado Muito obrigado Presidente E desde já agradecido Ao vereador Gesso Pela Subscrição Do seu requerimento Vereador Tarciso Realmente Vereador Gesso Está de parabéns Esperamos que esse Estado Venha acontecer Mesmo Deus quiser Até porque Os clubes estão pagando Para jogar No campeonato municipal Paga aqui no esporte Paga no autoesporte Paga no periquito E como é que Estão pagando Para jogar no campo Onde O O O Daqui Tem os clubes Antigamente Ninguém pagava Para jogar no Campo Ninho Não Porque Porque Dava direito Aos clubes Jogarem Em qualquer Estádio Sem ser Cobrado E a prefeitura Tem um convênio Com a tal De liga Que eu não sei Quando é que Vai esse Dinheiro Porque Nem Então É Eu pedi A subscrição Aí Mas Algum pastor Me questionando Tá certo Mas vou pegar O idade Quanto é que Estão gastando Para jogar Presidente Eu quero me Subscrever O requerimento Da nobre Vereadora Valda Siqueira Lá de Poço de Pedra Dizer que No meu mandato Passado Eu entrei Com esse requerimento Não foi atendido Espero Que esse seu Venha a ser Atendido Eu vou ter o prazer Se Deus quiser De ir para a inauguração É Sobre o de Nosso amigo Gesso Bezerra Eu quero Subscrever também Vereador Gesso É de grande importância Mas De antemão Vamos torcer Que seja Construído Mas que não fique Como a quadra De Bela Vista No escuro Que não fique Como o ginásio Tipo quadra Lá em Serrinha Também no escuro Por que jogar Dinheiro fora? Construir E não dar atenção É jogar Dinheiro fora E é o que está Acontecendo Aqui em São Gonçalo Amarante Senhor presidente Vereador Gesso Para encerrar Vereador Valban Só para fazer um Só para falar que A gente já tinha conversado antes Com relação As previsões do PPA Que já existia No PPA A questão da Constituição Dos dois Estados Mas na verdade O que nós Cobramos aqui É que o que esteja Escrito no PPA Na LDO No orçamento Ele na verdade Saia daquela Daquela previsão Que na verdade O orçamento É uma peça É Fictícia Pode ser que O orçamento A receita Não Não Atinga aquilo Que foi previsto E Nós queremos Na verdade É que tudo aquilo Que esteja lá Previsto Ele saia do papel E venha para a prática Que isso é o que É o que as pessoas Nos cobram A gente faz a nossa parte Aqui Legisla É Aprova o orçamento As emendas Faz nossas Reivindicações Nossas sugestões Mas que tudo isso Saia do papel E venha para a prática Que é isso que todos nós Queremos É isso que a população Nos cobra É isso que a população Está carente Dos resultados Então É só isso que eu queria Acrescentar Nessa Nessa Discussão aqui Que é justamente A questão Da saída do PPA Para a prática Obrigado Obrigado senhor presidente Senhor presidente Agradeço Encerrada a discussão Em Previsto Só uma questão de ordem Xanxi Nino Valbam Pablo Tassiz E Tiago Seis vereadores É uma honra Viu presidente Quem só toma aqui Conosco Vossa semência também Em votação Quem for a favor Fica como está Quem for contra Se manifesta Aprovado O requerimento E as moções Assuntos pessoais Vereadora Valda Depois de Valda Bom gente Primeiro agradecer A presença De cada um De vocês O meu muito obrigado Pela presença De cada um De vocês Também para fazer Um convite Eu creio que muitos Já receberam Mas eu queria Reforçar Está acontecendo A festa Do nosso patrono São Benedito E eu deixo o convite Aqui a todos Os colegas Vereadores Que encerram No dia 29 Então todos Sintam-se convidadas E venham prestigiar A nossa festa Que serão Bem acolhidos E bem recebidos Boa noite A todos Aqui A do dia 28 Vocês já receberam Cada um O convite Então Estou reforçando O convite Da festa Daqui Eu Márcia Já nos fizemos Presente E eu toda noite Estou por aqui Então vocês também Sintam-se convidados É uma honra Ter vocês Aqui conosco Vereador Adelso Martins Assuntos pessoais Dizer, Valda Que prestigiar A festa do padroeiro Eu vou Eu não vou Aos Mar do Irua Sul Porque não fomos convidados Para fazer parte Da organização Essa casa Foi ignorada Então vamos ignorar Também agora O convite Que chegou Que eu sei Que vai uns dois Ou três Eu estou apenas Falando pela maioria Certo? Para quem Entendeu a mensagem Não ia não Mas para aqueles Que não entenderam Vão Queria agradecer Quem está em casa De saúde De ele Depois a gente Depois a gente Parte da bola Obrigado Obrigado Senhor presidente Vereador Nino Assuntos pessoais Senhor presidente É agradecer aqui A presença De todos Os São Gonçalense Todos os São Gonçalense Eu quero agradecer Por isso eu não pude De dois amigos De dois amigos De todos Estão aqui presentes A gente já vê Até algumas pessoas Que não estavam acompanhando É o caso Que o Cláudio Já citou De dois amigos Porque trabalham Durante o dia Não tem como Estar aqui E a noite É mais fácil Dizem ao vereador Nino Que eu relatei No início Aqui do meu pronunciamento Que seja dificuldade Dos compromissos Que todos os vereadores Têm Dizem a Adelson Deixa esse negócio Para lá Esquece esse negócio Agora seu presidente Eu queria consultar Que Adelson Falou aqui No hospital Bela Armina Monte E ele é Um hospital Filantrópico Né Aí eu não sei Eu sou Muito honesto Ao senhor Vou dizer até De público É Não temos Que saber Admitir O nosso conhecimento Até onde vai Fazer uma consulta Se as nossas emendas parlamentares Ela poderia ser destinada Ao hospital Bela Armina Monte Que eu já tentei No passado Questionar Que não pode Porque ser filantrópico Aí eu venho Aqui na minha cabeça E o deputado federal Acho que foi Antônio Jaco Se me falha a memória Botou uma emenda Para o hospital Dos olhos Né Então se nós pudéssemos Direcionar Essa emenda parlamentar Por exemplo Eu já botei Uma parte Para comprar os equipamentos Da unidade de saúde Lá de Jardim Lola Do Aneco E essa outra parte A gente jogaria Todo mundo em conjunto Para reformar E deixar o Bela Armina Eu sei que é pouco Mas aqui Se todos os 17 Colocar Dá em torno de Jéssica é bom De número 800 e poucos mil reais Acho que já dá Uma reforma Bem adiantada Né Assim Que dá um milhão E setecentos Dividir por dois Como alguns já Tem outro canto A gente poderia Botar para lá E já dava Uma resposta A nossa sociedade E desafogava Até o nosso prefeito Que ele não tem A obrigação É lei E lei tem que ser Cumprida no nosso município Vamos cobrar As emendas parlamentares Dos novos senhores Vereadores Obrigado seu presidente Boa noite Gostei do horário Seu presidente Só não gostei do dia Vamos botar isso Para ter esse quinto Márcio Soares Bem seu presidente Em assuntos pessoais Primeiramente Para agradecer A presença de todos Que puderam Se disponibilizar Acompanhar a sessão Já que o intuito É esse Casa cheia Agradecer A quem está nos acompanhando Pelas redes sociais Pela participação E a gente espera realmente Que o número de pessoas Acompanhe Que o nosso trabalho Seja divulgado Dentro de São Gonçalo Lomarante Agradecer A Nani Um permissionário Do mercado Pelo convite Participar Do aniversário Da sua esposa Em Pajussara Onde eu tive o prazer De estar Com boa parte Dos permissionários Do mercado público De São Gonçalo Lomarante Onde fui muito bem acolhida Então deixar aqui O meu agradecimento especial Agradecer também A Dayana E parabenizá-la Minha assessora Que está se formando Em pedagogia Tive a oportunidade De sábado Estar lá na missa A missa dos formandos Junto com o padre Murilo Lá no monumento dos mártires Parabenizar e dizer Para você Dayana Que o seu caminho Está sendo Iniciado Trilhado O seu caminho Profissional Que Jesus lhe abençoe Que você seja Uma grande pedagoga Dizer também Valda Siqueira E convidar a todos Que estão aqui Pelas redes sociais Pelas lives Por todos os acessos Sinal de fumaça Por todos os acessos Que a população De São Gonçalo Lomarante Possa ter Convidar para a festa Do nosso patrono São Benedito Santo Pretinho Que venham se fazer presente A gente teve início Com a Alvorada Bem cedinho Deixar registrado Que eu senti falta Da banda municipal Que todo ano Está na Alvorada Esse ano A banda não veio A gente é quem saiu Cantando e fazendo Aladaim Então quero deixar registrado Aqui Meu amigo Flávio Henrique Saber o que foi Que aconteceu Que a banda Do nosso município Tão importante Ferramenta tão importante Não estava na Alvorada Deixar registrado aqui A minha chateação Com relação a isso E convidar a todos A estar presentes Na nossa festa De São Benedito Senhor Presidente Sei que faz parte De assuntos pessoais Talvez não faça parte Mas eu preciso deixar Esse registro aqui também Agradecer o secretário João Miss Simões Que recebeu a vereadora Valda Siqueira A vereadora Márcia Soares O vereador Adel Para prestar alguns esclarecimentos E dizer a população São Gonçalo Lomarante Que a agulha de insulina Já chegou em todas as unidades Muito obrigado E boa noite A todos que nos acompanham Agradeço Vereador Pablo Presidente Só para agradecer Essa mensagem Que a vereadora Márcia Passou De Jaumil Também ia passar Foi 30 mil Seringas Que chegaram Só para agradecer Que todos tenham Uma boa noite Vereador Cefalepsina Também já chegou Cefalepsina Meu querido Ele só passou Essa informação Das seringas Mas amanhã A gente pode Procurar saber 30 mil seringas Chegando Estava faltando Então O importante é isso É a gente cobrar E as coisas Serem realizadas Que Deus abençoe a todos E vamos cobrar Mais Mais e mais Obrigado presidente Vereadora Raiuri Vereador Geraldo Senhor presidente Só para resistir Aqui A presença Na imprensa Em nome de Alfonso Farias Meu presidente Do PT Do PC do B Que muito bem Representou Na conferência No sábado Fez um belo discurso Um socialista Verdadeiro Eu acho Que é isso aí Alfonso Então Tentar crescer O nosso partido No nosso município E principalmente Esse ano Que a demanda Desse próximo ano De candidaturas Com a questão Da A própria lei eleitoral Que trata Que infelizmente Todos os partidos pequenos Vão ter que ter candidatos Porque senão Vão fechar as portas Se não tiver 1,5% Em cada estado Não será Não vai ter Mais Principalmente A questão do repasse E da Televisão Portanto O partido Do PC do B Com 94 anos 95 anos De histórias De história No país Corre o risco De realmente Ser extinto Portanto É necessário Que o próprio partido Faça um esforço Fenomenal Para que a gente Tenha quadros Para disputar a eleição Principalmente Para deputado federal Porque precisamos De 1,5% Desses votos Então Existe aqui Idelfonso Meu amigo E todos os outros Que vieram hoje Hoje foi o primeiro dia A noite Eu sinceramente Esse horário Para mim não foi bom Até porque eu votei contra Mas Passou A votação agora É procurar Cada um de nós Trazer as pessoas Ajudar Para que o horário Realmente Em vez de ser Constrangedor Seja saudável Já que tem que fazer É fazer Com pessoas Com gente Eu fico aí Preocupado Com as emendas A minha emenda Também não chegou Eu vou deixar De emendar É Vou deixar de emendar Porque não compensa Emendar Que não vai ter Cola na emenda Portanto Deixa a emenda Para lá Eu vou encerrar Senhor presidente Obrigado Só quero dizer Que É regimental Que a emenda Tem que dar entrada Pelo menos 24 horas antes Para a sessão Presidente Positivo Sim Sim Para mim era a emenda Que tinha Presidente Presidente Pois não Calma Eu quero Antes Pabllo Eu quero dizer o seguinte Que falou emenda E eu aproveitando Eu quero que Eu tenha conversado Com o Valban E os demais A comissão De constituição e justiça Junto com a nossa Procuradoria E aquela mesma Comissão Que fez As alterações Na lei orgânica Já comece A partir de agora Se debruçar Sobre o regimento interno Certo Então Vocês estão Todos Todos estão Como é que se diz Convidados A fazer parte Das reuniões Mas a comissão de constituição e justiça Mas a comissão de constituição e justiça Já tem A partir de agora Já tem o compromisso De começarem a se debruçar A partir da manhã Porque o quanto antes A gente aprovar aqui Será melhor Para todos nós Certo E para encerrar Dos inscritos que tem Vereador Tiago Gostaria de ter a palavra Presidente Senhor presidente Em assuntos pessoais Eu quero Me chamou a atenção Presidente O que o vereador Xanchi Dantas Abordou E o vereador Geraldo Luiz Corroborou Com esse meu pensamento Com relação As emendas Impositivas Eu sou leigo No assunto Eu gostaria muito Do auxílio De vossa excelência Eu queria Concatenar Essas ideias Presidente Presidente Eu gostaria Do seu auxílio Porque eu sou leigo No assunto Não tenho A ideia Precisa Mas como é que nós Podemos acompanhar A questão Do cumprimento Dessas leis Impositivas Se porventura Depois o senhor Posso nos Me explicar Porque eu não E desde já Eu quero dizer Ao vereador Adelso Que Como vossa excelência Está nos assuntos pessoais Eu vou deixar Que vossa excelência Termine Isso aí eu passo Pessoalmente Eu junto A procuradoria Muito obrigado Mas eu quero dizer Ao vereador Adelso Que realmente Enxergando a necessidade Desde já O que for possível Da nossas emendas Impositivas Deste ano Destinar Ao hospital Berlamina Monte Porque realmente É algo De caráter Muito sério Que está acontecendo Mas Dizer Da gratidão De no sábado Estar ali na comunidade De Pajussara Numa grande Cruzada evangelística Realizada pela nossa Igreja Assembleia de Deus Na Secretaria de Missões No No sábado A noite Na madrugada Do sábado Estivemos em Poço de Pedra Numa grande vigília Né E no domingo Estivemos em outra Grande cruzada Ali no bairro De Santa Terezinha Então foi um final de semana De muito Trabalho E adoração Ao nosso Deus Eu não pude ir em Jardim Lola Devido a alguns compromissos Estive na rua Mas quando Recebi um telefone De urgência E não pude ficar No seu No seu No culto de gratidão Viu Xancho Eu já falei você pessoalmente Mas como você interviu Eu me senti no direito De poder ressalvar A minha falta E com certeza Em próximos Eventos Eu posso contar Com minha presença Porque é um prazer E uma honra estar ao seu lado Quero agradecer A palavra de todos os Colegas Dizer Xancho também Que eu Sábado Eu estou com Vocês sabem que eu estou com Rosa cirurgiada E a gente não tem Eu não tenho como sair A noite eu estou vindo aqui Estou deixando uma pessoa com ela Até que ela possa Se recuperar totalmente E Parabenizar tanto Tiago Quanto o Xancho Os colegas que estão Márcia Evaldo É a nossa biata Dizer que vocês Estão certo O que nós precisamos No dia a dia Tiago É ter a consciência De estar com o nosso ouvido Antenado Que é na questão Na questão da delegacia De polícia civil Eu quero quarta-feira Eu já vou deixar aqui De antemão Sugerir que a gente vá lá Amanhã Eu vou ver se eu marco Um delegado Ou você Adel Se for o caso Que você é mais próximo dele Pra amanhã A gente já marcar Com o delegado Um horário Na quarta-feira Pra que a comissão vá lá Que a gente converse Sinta Se for o caso Encaminhar ofício Pro governador Ele pode até não atender Mas a população Não vai dizer Que nós não estamos Lutando por isso Porque hoje Se não me engano Nós estamos com Dois ou três policiais aqui Quantos homicídios Existem Por semana E por mês aqui Quantos inquéritos São concluídos Pra ir pra justiça Quem são os responsáveis O crime só está evoluindo Aqui em São Gonçalo Porque não há Identificação dos criminosos E a responsabilidade De desvendar o crime De investigar É da polícia civil Como a polícia civil Vai investigar Se ela não tem A matéria-prima Então precisamos Conversar com o delegado Geral de polícia Precisamos falar Com o secretário De segurança Pra também Ver a situação Da delegacia De polícia civil Nós Mais do que ninguém Estamos aqui Em nome do povo E o maior reclamo A maior reclamação Hoje Da população É a questão De segurança E nós hoje Estamos vivendo Um verdadeiro Pavô Nós estamos andando Na rua Assombrados Isso não sou eu É o sentimento Da sociedade Não é só De São Gonçalo É do Rio Grande do Norte E se nós Não tivermos a sabedoria Para tomar As rédeas Dessa situação Nós estamos vivendo Uma verdadeira Guerra civil Então agradeço Presidente Antes de encerrar Gostaria Gostaria de dar Informe Que eu acho Que alguns Colegas Esqueceram Só lamentar O falecimento De seu Paulo Bento Liderança comunitária Lá de Passaí Da Vila Faleceu ontem E o sepultamento Foi hoje Eu estava vendo Aqui no Facebook Foi muito bem Prestigiado Estava lá Deputada Zenaia Estava o bispo Estava o ex-prefeito Jaime E como era uma pessoa Da nossa convivência Aqui Nunca foi eleitor meu não Mas eu não poderia deixar De dar Essa notícia Eleitorado Foi aprovada Uma moção Para ele Para a família dele Foi Foi Entrada Se não me engano Foi para o Tassiz Foi É Pois Mas é Paulo Bento Também Por coincidência Mas Presidente Nós podemos propor Pois Eu vou propor Agora Antes disso Certo Em nome da casa Em nome daqueles Que queiram assinar Claro Em nome da casa Que eu digo É para quem quiser assinar Perfeitamente O seu Paulo Bento Passou a vida inteira Sendo participante Dos conselhos daqui É verdade Conselho de saúde Conselho da E eu cheguei hoje Viu Tassiz E eu fui a primeira secretaria Está aí em Túlio Eu fui a primeira secretaria A Túlio Para a gente fazer A moção Aí disse Não Tassiz requereu É Paulo Eu digo é Aí É Tá certo Era outro Paulo Seu presidente Antes de terminar Sim Eu fiquei sabendo Por mais Certo É só porque eu esqueci Na hora dos Da votação Dos requerimentos Que eu tinha pedido Para colocar um requerimento Não entrou No seu motivo Aí eu gostaria Que na próxima sessão Entrasse com dois requerimentos Por favor Tudo bem Tá certo E a moção de Paulo Então Eu encerro Encerro a sessão Marcando outra Para a próxima quinta-feira No horário regimental Certo